Vitória, venha que já recebeu A vitória é completa, foi Jesus quem prometeu Vitória, tem Jesus pra tua vida Vitória, com Jesus é garantida Vitória, venha que já recebeu A vitória é completa, foi Jesus quem prometeu Sadraque e Mesaque e Abedeneu Não tiveram medo de um rei cruel Queria que adorasse sua escultura Mas crente só adora um Deus, um ser fiel E foi aí que os três foram amarrados Lançados na fornalha o monarca ordenou Mas és que de repente veio o quarto homem E a força do fogo com seu poder apagou Vitória, venha que já recebeu A vitória é completa, foi Jesus quem prometeu Vitória, venha que já recebeu A vitória é completa, foi Jesus quem prometeu Vitória, venha que já recebeu A vitória é completa, foi Jesus quem prometeu Vitória, venha que já recebeu A vitória é completa, foi Jesus quem prometeu Como os anjos te adoram Na mais perfeita adoração Na mais perfeita Eu quero te adorar Com perfeição Quando eu te louvo Quero dar o meu melhor Minha adoração a ti Não sou perfeito Mas perfeito eu quero ser Senhor Por isso canto aleluia Por isso glória a Deus Por isso canto aleluia Por isso dou glória a Deus Sou pobre pecador Mas tenho teu amor E nos teus braços Eu encontro abrigo e proteção Sou pobre pecador Mas tenho teu amor E nos teus braços Eu descanso Meu coração Eu te agradeço Por me ensinar A te adorar Com perfeição Eu te agradeço Por isso canto aleluia Por isso canto aleluia Por isso dou glória a Deus Por isso dou glória a Deus Por isso canto aleluia Por isso dou glória a Deus Por isso canto aleluia Por isso dou glória a Deus Por isso dou glória a Deus Eu te agradeço por me ensinar a te adorar com perfeição Eu te agradeço por me ensinar a te adorar com perfeição Por isso canto aleluia, por isso dão glória a Deus Glória a Deus, por isso canto aleluia, por isso dão glória a Deus Por isso canto aleluia, por isso dão glória a Deus Por isso dão glória a Deus Não mais perfeita Eu quero te adorar Não mais perfeita Não mais perfeita Estar com você, ter a sua sintonia Toda hora, todo dia, em cada amanhecer A Rádio Pão da Vida O som da vida Amém Vem, vem sempre comigo Nas ondas do rádio Descobri como é bom Eu sempre um amigo Rádio Pão da Vida Jesus em primeiro lugar Renovando a energia Tocando emoções Trazendo de volta alegria Em nossos corações A qualquer hora do dia Seja qual for a sua Nossa rádio Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira Em seu coração Vem, vem sempre comigo Numa só sintonia Nossa rádio será Sua melhor companhia Nossa rádio Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira Em seu coração Renovando a energia Tocando emoções Rádio Pão da Vida Vem de quatro horas com você Com você Com você Muito bem, amados irmãos Queridas irmãs Estamos no ar Com mais uma Clínica da Alma E estamos ao vivo agora Agora são vinte e duas horas Dez da noite e dois minutos Desse dia trinta e um de março De dois mil e vinte e três E eu quero aqui Iniciar fazendo uma oração Para que o nosso Deus nos dê Na santa palavra dele A direção para os conselhos Que vamos dar aqui Vamos atender alguns áudios Também alguns conselhos Que chegaram por e-mail O e-mail para o conselho Pastor Chico Chagas Tudo minúsculo Tudo ligado direto Pastor Chico com CH E Chagas com CH Arroba gmail.com Já vou colocar aqui Porque as vezes você tem Uma situação de emergência Deixa eu botar aqui As vezes você tem uma situação Que você Precisa de um aconselhamento Para tomar uma decisão rápida Para conselhos Para conselhos Pastor Chico Chagas Arroba gmail.com Para a gente atender rápido Né? Pronto, eu estou ao vivo aqui agora Nós vamos fazer Acho que creio Perto de duas horas De clínica da alma Tem muitos conselhos Adriana Carina Nossa missionária Adriana Carina Que é quem coordena O trabalho do nosso Calcenter Falou para mim hoje à tarde Pastor, nós temos muito Conselho acumulado Eu passei um pedaço No Calcenter hoje Fiz alguns atendimentos, né? Mas eu quero dizer Para você Que Nós temos Prazer Você sabe o que que é? Prazer Prazer em aconselhar Os irmãos e as irmãs Prazer E Deus é testemunha Daí eu estou colocando Aqui também no Na Na página da rádio Pão da Vida Então nós vamos fazer A oração agora Já para darmos início Para não perder tempo Tá bom? Eu peço a você Que está aqui Que compartilha A clínica da alma São aconselhamentos Que servem Para todos nós Porque de repente Eu estou aconselhando Alguém Que essa pessoa Conhece alguém Que está passando Por uma situação dessa E pode mandar para ela Para ela também Se orientar Ou a pessoa mesmo Que está assistindo Está enfrentando Dificuldades Nessa área da vida Então amados Orem comigo agora Igreja A nossa oração É para dizer Pai A tua santa palavra Diz Deus Que sem ti Nada somos Nem nada podemos fazer E o nosso pedido agora Paizinho É para que o Senhor Direcione Cada conselho Que aqui será dado Que seja direcionado Que seja direcionado Pelo teu santo espírito Pela tua santa E poderosa palavra Que não seja eu O homem A aconselhar Mas seja o teu santo espírito Usando Deus A minha mente A minha boca Usando o Senhor Como instrumento Em tuas mãos Usa-me Pai Para que o aconselhamento Saia da tua palavra Do teu santo espírito Do teu coração Deus Eu estou aqui Deus Não em meu nome Não estou nesta clínica da alma Para fazer a minha vontade Mas especialmente Para fazer a tua vontade Pois sou teu servo Teu humilde profeta Teu humilde apacentador Do teu rebanho Então Deus Usa-me E usa cada um Que está aqui Para nos ajudar A fazer esta clínica da alma Orando Intercedendo Para que esta clínica da alma Deus vá de encontro A corações Que estão precisando De direção Da tua direção Porque sem ti Deus Nós não somos nada E a tua palavra diz Que ela é lâmpada Para os nossos pés E é luz Para o nosso caminho Obrigado Deus Por tudo E louvado seja O santo e poderoso nome Do Senhor Jesus Cristo Amém Muito bem Eu tomei um cafezinho Aqui no início Acho que os irmãos Pensou assim Acho que ele não está ao vivo Não Tomando café Essa hora É porque eu tomo café Toda hora Toda hora A irmã Maria do Socorro Cabalcante Feitosa Ela botou E meu pastor Chico Chagas Estou aqui assistindo Moro Em Bernardo São Bernardo do Campos Estado de São Paulo Amém Minha amada Deus abençoe você Estou vendo aqui Parece que tem pessoas Novas aqui A Dailane Ferreira Boa noite A Pai do Senhor Jesus Cristo Pastor Chico Chagas A Pai Minha amada A Tamires Rodrigues Seja bem vinda Minha amada Maria Vaz A Valdetina Martins Está sempre conosco O canal Lar da Sônia Ô Sônia Deus abençoe vocês Visite o canal Canal Lar da Sônia Eu creio que Sônia Dá dicas Sobre o lar Sobre a família A Virgínia Aparecida Formentir Lá de Blumenau Santa Catarina Onde nós temos Uma pão da vida lá Na direção da pastora Lília E do pastor Jaysson O meu amado e querido André Moura Está aqui O amor da Maria Paixão Está aqui conosco Se ele está Ela está também A missionária Adriana Santos Nossa missionária Em Brasília No Distrito Federal Deus abençoe Jaqueline Serpa Erenusca Rafaela Deus abençoe Erenusca Ela é do Paraná De Clevelândia É isso mesmo Olha a Maria Paixão Diz que ela estava aqui Seja bem-vinda Paixão Deus abençoe você Seu amor Sua família A irmã disse que é onde Eu sou de Conchal São Paulo Daniela Machado Amém Glória a Deus Né A Marie Marie Você é da Itália Marie da Itália Também sou nova aqui Pastor Você é nova aqui Seja bem-vinda Viu Receba um abraço De toda a família Pão da vida Deus lhe abençoe Marie É Marie ou é Marim Porque assim Quando tem um S Tem um Y No final Às vezes eu falo Marie Porque tem a irmã Marie Esposa do nosso Amado irmão Lá de Concórdia Santa Catarina Irmão Atilho Ela é Marie Irmão Marie Sira Sira Deus abençoe Eu preciso da tua direção Do teu socorro Peço em nome de Jesus Amém Sira Se você quiser escrever aqui Eu mandar para o e-mail Né O e-mail é esse aqui Para você mandar conselho Assim Você está precisando De um conselho rápido Às vezes você diz Tô pastor Então está aqui Olha Pastor Chico Chagas Tudo emendado Viu Pastor Chico Chagas Tudo emendado Arroba G-mail G-mail é G-mudo M-A-I-Y Ponto Com Pode mandar Que o pastor vai atender Com maior amor Maior carinho Amo vocês em Cristo É lá em Cristina Sou de Santo André São Paulo Olha que maravilha Muita gente De estado de São Paulo É de Jane Barros Deus abençoe você Viu Vanusa Escher Deus abençoe Ana Lúcia Deus abençoe Será que é Ana Lúcia Da Paraíba Não Essa aqui é de Alagoas É de Arapiraca Há poucos instantes Eu estava falando aqui Com os nossos pastores Lá em Alagoas Estava falando aqui Com o nosso Amado pastor De Alagoas Pastor Marcos E pastor Manuel Lá de Alagoas Estávamos falando Sobre a obra ali Está uma bênção Graças a Deus Vidas aceitando Jesus Até a mãe do pastor Aceitou Jesus Olha que coisa linda Foi A mãe do pastor Aceitou Jesus A mãe dos pastores Porque pastor Manuel E pastor Marcos São irmãos E eles estão felizes E radiantes E gratos a Deus São de junqueiro Estão felizes Porque a sua mamãe Aceitou Jesus Olha que coisa linda A mamãe dele Aceitou Jesus Nós temos imagem Deles fazendo culto Olha que coisa linda Irmãos Os pastores Os irmãos reunidos Lá em Junqueiro No estado de Alagoas Vamos abrir também Em Maceió Na capital Se Deus quiser Lá na terra Da Josina França Da irmã Lourdes Olha os irmãos reunidos Na casa da mãe deles E a mãe deles Acabou que Olha aí Essa aí é a mãe dele Olha que coisa linda O filho orando na mãe Aceitando Jesus Meu Deus Que alegria Fiquei muito feliz Viu pastor Marcos Muito feliz Muito grato a Deus E esse que está aqui do lado O que está com a mãozinha Na cabeça dela É o pastor Marcos E esse que está aqui do lado Com as mãos abertas É o pastor Manuel Imagine dois filhos pastores Orando pela sua mãe Confessando o nome de Jesus Como o Senhor de sua vida Aí as cadeirinhas Toda arrumada Para o culto Na casa da mamãe deles Onde estão realizando Estão aguardando Uma igreja Olha o irmão aí Que benção né Estão aguardando Desocupar uma igreja lá Que vai ser desocupada Para poder Abrir a pão da vida Lá de Junqueiro Glórias a Deus por isso Louvado seja o nome de Jesus Vamos trazer o primeiro conselho Deixa eu dar uma olhada aqui Se chegou algum conselho Urgente né Deixa eu ver aqui no e-mail Do pastor Chico Chaga Se chegou algum conselho urgente Se tiver chegado Outro dia eu estava dando Um conselho aqui E uma irmã estava dizendo Oh pastor Como eu queria tanto Ouvir um conselho E assim que terminou O pocinho de Jacó Eu liguei para ela E realmente o conselho dela Era muito urgente Porque ela estava pensando Em desistir da vida Estava muito desiludida Mas o Senhor Jesus Direcionou um conselho Ao coração dela Que tirou isso Da mente dela Jesus Mandou uma palavra Que ela ficou muito feliz Muito grata a Deus Por estar recebendo Aquela palavra Naquele momento Deixa eu ver aqui O que estão pedindo Aqui Espera a confirmação Deixa eu abrir aqui Para confirmar A segurança hoje É grande Eu estou abrindo Um e-mail aqui E aqui Aqui ele já pergunta Se sou eu Que estou acessando Para poder liberar Pergunta no meu celular Amém Pronto Eu tenho um conselho aqui Que já chegou rápido Aqui Até aqui Conselho que acabou de chegar Se você não quiser dizer Seu nome Não precisa Viu Não precisa Você pode Pedir o conselho E dizer Eu não quero Que fale meu nome O conselho rápido Que chegou aqui Depois eu vou colocar Um diáudia Dizendo Pastor Meu filho Está usando maconha Eu descobri Há pouco tempo E com o uso Da maconha Ele está Mentindo muito Não sei Qual caminho A seguir Já conversei Orientei Mostrei o caminho Mas não me ouvi Já pensei Em abrir mão De tudo Mas dói demais Minha amada irmã Você não pode Abrir mão Do seu filho Não pode Porque a orientação Que nós temos Na palavra de Deus É uma orientação Primeiro Para nós Perdoarmos Porque Jesus nos perdoou Né A Bíblia diz Que nós devemos Né Devemos Perdoar Como Jesus Nos perdoou E outra coisa Nós temos também Hoje Nós temos Nós temos também Nós temos também Uma direção De Deus Para nós Olharmos Para isso Olha o que diz Colossenses 3 12 12 Como Deus É o Pai Que nos ama Ele que perdoou Os nossos pecados Para restaurar A relação Nossa com Ele Assim Deus Quer que nós Amemos Ao nosso próximo Da mesma maneira Devemos Perdoá-lo É E assim Eu sei que Para você É difícil Porque Quando você Vê as cenas De hoje em dia Uma preocupação Muito grande Vem o coração Das mães É ou não é? Né Porque Se nós Ficamos Observando A A devastação Que as drogas Estão causando Na vida Especialmente Da juventude Nós ficamos Perdidos O jovem Ele tem O encanto Da impetuosidade O encanto Das novas Descobertas Para a sua vida Não é com uma pessoa Como eu Como a senhora Que já é vivido Já é experiente Que nós Olhamos uma situação E tiramos logo A conclusão Que aquilo Não é uma situação Que recomenda Para nós O jovem Ele tem uma visão De descobrir De sentir De querer conhecer E muitas pessoas Entrou Nessa Nessa situação De usar drogas Motivado Pela curiosidade E agora Existe uma droga Chamada K2 Essa K2 Ela está Devastando Não é para assustar Mas é para prevenir Ela está Devastando A juventude Está um negócio Seríssimo Só a misericórdia De Deus É capaz De livrar Nossa mocidade Nossa juventude Dessa droga Devastadora Sabe o que é Uma droga Devastadora É essa droga Que está chegando Aí Que é a famosa droga Chama-se O piripaque Do Chaves E chama-se A droga Dos zumbis Os jovens Que estão usando Essa droga Eles ficam Paralisados Em completo Estado De loucura É uma coisa Tão dolorida Que a gente Tem até dó De assistir É terrível Meus irmãos Olha aqui Vou mostrar Para vocês Vou tirar o som Para não dar direito Autoral Mas olha aqui Como fica Deixa eu passar Aqui para me mostrar Bem rapidinho Para vocês Mas não estou Querendo assustar Estou querendo dizer Que nós temos Que nos prevenir Os jovens Que usam Essa droga Eles ficam Assim Eles ficam Encurvados Está vendo Olha Aí Esse vídeo Diz O que é Que está acontecendo Eles ficam Encurvados Essa droga Ela coloca A pessoa Num estado De completa Loucura A pessoa Fica como um zumbi Eu vi um vídeo Hoje Olha aí Como é que eles Ficam No meio da rua Essa droga Já chegou no Brasil Está devastando A cidade de São Paulo Na Cracolândia Hoje É uma das drogas Mais consumidas Está vendo Como é que eles ficam Olha aí Observe E nós podemos Ignorar isso aqui Não Nós temos que ver Olha aí Fica encurvado É uma droga Dos infernos Que o diabo Quer você Prostrado Aos pés dele Então essa droga É uma droga Terrível Terrível Um efeito Devastador E ela mata Em pouco tempo As pessoas Que usam Ela morre logo Está vendo aí Como é que fica Os traficantes Não estão querendo Nem vender ela Porque ela mata Muito rápido E nós estamos Mostrando isso aqui Só para dizer Para as famílias Que nos acompanham Que nunca foi Tão necessário A intercessão A oração Para livrar Os nossos jovens Dessa droga Chama-se K2 Apelidada De O Piripaque Do Chaves É uma droga Terrível Que nós Precisamos Orar Para Deus O crente faz É orar A polícia Combate Prende Traficante Às vezes Prende o usuário Mas nós Precisamos Orar É a nossa arma É a oração Então Para a senhora Que me pediu Conselho O meu conselho É Não despreze Seu filho Pastor Está difícil Eu sei Eu sei Que não é fácil Eu sei Que é difícil Eu sei Que é doloroso Porque nós Criamos nossos Filhos Para o bem Nós criamos Nossos filhos Para eles serem Pais de família Mães de família Levaram a vida Dentro dos padrões Da sociedade Mas nós Precisamos Também Saber Que se Nós que somos Pais Não apoiarmos Quem é que vai Apoiar Porque A sociedade Rejeita Mata Não é verdade E nós Temos que Buscar ajuda Em quem Em Deus Jesus Cristo Disse em meu nome Vocês expulsarão Os demônios Então nós vamos Orar para que Esses demônios Sejam expulsos Sejam derrotados Na vida Dos nossos Filhos Então a coisa Pronto Aqui a Neide Pelutre Ela está Dizendo Eu nunca Desisti Do meu Filho E não Vou Desistir Não Pode Desistir Ele só Tem você Mãe É mãe Mãe É mãe É difícil Mas é uma luta Eu não sei se vocês sabem Tem gente Chegando aqui Agora A pão da vida Está terminando A casa do pai E o meu maior medo Sabe qual é É que quando a gente For levar as pessoas Para lá Já existe Alguns Viciados No K2 Que vai ser uma luta Maior ainda Mais difícil ainda É muito difícil O crack Já veio fazer Uma desgraça Terrível E o K2 Veio para Meu Jesus do céu Só Deus Só Deus Para ter misericórdia Só Deus Para ter misericórdia É muito complicado Mas minha amada Apegue-se A Deus Chegou muitos pedidos De conselho Aqui As irmãs estão Mandando pelo e-mail Pastor Eu peço um conselho E peço que o Senhor Ore por mim Para Deus Me libertar De tudo que me atrapalha De servir a Ele Estou muito preocupado Minha namorada Está grávida Para a gente casar Não tenho casa Por favor Não fale meu nome A gente vai contar A gente vai contar Ainda para os pais dela Amém Nós vamos orar por você sim Mas eu quero lhe dizer Meu amado Que a melhor coisa Que você faz E uma coisa Que você não pode Esquecer disso É de Não desprezar Essa mulher É prática De alguns homens Quando a mulher Engravida Ele vê Aquele filho Que é uma benção Ele vê Como um problema Ele vê Como um peso Por causa Das despesas Por causa Das vezes Então Não despreze Ela Lute junto Com ela Quando eu casei Eu tinha Menos de 15 anos Eu tinha Olha Eu faço aniversário Dia 14 de julho E eu casei Dia 10 de janeiro Do ano Que eu fazia 15 anos Então eu tinha 14 anos e 5 meses Para mim casar Minha mãe teve que assinar Para liberar meu casamento Eu lembro que Seu Joca Bruno Que já é falecido Era dono do cartório Aqui que fez meu casamento Ele olhou para mim E disse É uma dó Casar um menino desse Tão novinho Mas eu queria casar Eu amava Minha primeira esposa Ainda amo até hoje Ela está com Deus Mas eu amo Sou grato a ela Pelos filhos que ela me deu Mas eu tinha mexido com ela Aqui no Nordeste Na época falava Mexido Algumas pessoas diziam Fez mal Né No seu caso aqui Meu irmão Tem pessoas que dizem Ele fez mal a ela Ele mexeu com ela Não sei o que Então naquela época Era uma coisa assim Muito vergonhosa Quando uma moça Eu tenho 62 anos Vou fazer 63 agora Agora em julho Imagine isso há Quarenta e poucos anos atrás Mas eu disse E ela era mais velha Do que eu Cinco anos Ela era assim Moreninha como a pastora Jó Sanete Pequenininha como a pastora Jó Sanete Eu vou casar com você Eu amo você Ela disse Vai mesmo Vou E falei para minha mãe Mamãe Mexi com ela Quero casar com ela E mamãe pegou Fez o casamento E nós viemos morar Dentro da casa da minha mãe Eu não tinha uma colher Você sabe o que é uma colher Para botar um pouco De sopa na boca Nenhuma colher eu tinha Nada E me casei Me casei E fui muito feliz Aparecidas Você perguntou Pastor Estou enviando Mas isto Queria saber Se estou conseguindo Está assim Está chegando aqui Tudo que você está mandando Viu Se você quiser Mandar o conselho Pode mandar Que está chegando aqui Está bom Vou falar só Seu nome Como aparecida Está conseguindo sim É desse jeito mesmo Que você está mandando Viu Vou chamar só Só de aparecida Está certo Pode mandar aí O que você quer Para receber o conselho Que está chegando Muito bem Então A desculpa Para não casar Não é Você dizer Que não tem condições Não Quero aqui enviar Um abraço Carinhoso Para a irmã Aqui que mandou O comprovante Do dízimo dela Aqui pelo e-mail Irmã Eunice Deus lhe abençoe Jesus lhe abençoe Você já viu O nome de toda Sua família Aqui vamos colocar No caderninho Deus lhe abençoe Poderosamente No nome de Jesus Cristo Vamos trazer Um pedido de conselho Em áudio Para a gente Direcionar uma palavra Depois eu atendo Mais e-mail Vamos lá Vamos ouvir Esse pedido de conselho Rapaz Senhor Pastor Chico Chaga Pastor Eu tenho uma pergunta Eu estava ouvindo Um culto Vamos lá Senhor falando Que 70% Das irmãs Que Estão ouvindo O programa É mulher Então Falando Sobre a mulher Cuidar do marido Pastor Tem uma pergunta É Eu não cuido Muito das coisas De casa Estamos ao vivo Viu Estamos ao vivo Dessas coisas Por conta que eu tenho Um problema muito Muito forte Na minha coluna Eu não consigo Nem varrer uma casa toda Pastor Por conta das dores As roupas É meu marido que lava Pano na casa É ele E eu fico me perguntando Pastor Porque É Às vezes eu me acuso De não poder fazer isso Porque o meu maior sonho Minha maior alegria Era lavar as roupas Lavar a casa Cuidar das coisas de casa Né Às vezes eu até tento Mas As dores Não me Não me deixam Né Eu fazer E quando eu tento fazer Quando ele não está em casa À noite eu não duro direito Com o dono na coluna E às vezes eu me sinto mal Né De ele Fazer muitas dessas coisas Pra mim Mas Eu já falei pra ele Que eu ficava muito triste Né De ele fazer tudo isso E ele disse que entendia Que ele fazia E fazia com amor Porque ele sabe que eu não posso Né Se eu pudesse Era Seria diferente E o que o senhor diz Pastor Pra mim Pra mim Confortar o meu coração Porque Deus sabe Que eu não tenho preguiça A gente Eu e ele São muitos trabalhadores A gente trabalha junto Tudo que a gente faz É junto Tudo que a gente vai fazer É em concordância Com o outro Graças a Deus Somos muito unidos Né Desde sempre Que a gente casou A gente é muito unido Graças a Deus Nós não damos Mal testemunho Para as nossas filhas Tanto é que a minha filha Agora Mais velha Casou Né E ela disse que O esposo dela Era igual ao meu marido Né Igual ao pai dela No caso E com certeza Ela disse que Eu pedi muito a Deus Que Deus desse uma pessoa Né E eu acredito que ela também Pediu a Deus Que Deus desse uma esposa Pra ela Bom Tanto quanto o pai dela Né Que cuidasse da gente Mas eu queria ouvir algo Pastor do Senhor Em relação a isso Pai do Senhor E eu aguardo Sua resposta Amém minha amada Mas amada Você não tem Você não tem Não é pecado E você não tem Culpa nenhuma De não poder Dar assistência Ao seu marido Como você gostaria Por causa dos problemas Na sua coluna Não fique Pensando que Porque você Não consegue Pode vir A estar cometendo Algo de errado Não Nosso Deus Ele é pai Né Ele é pai Ele é compreensivo É verdade Então Graças a Deus Que Deus te deu um marido Que compreende Que entende Né Que Que ele ajuda A A fazer as coisas Louvado seja Deus Por isso Né E vamos orar Para Deus te curar Né Inclusive Eu fiquei muito feliz Porque uma irmã nossa Fez agora uma cirurgia Porque Deus nos cura Sem cirurgia E cura através da cirurgia Também A medicina é de Deus A irmã fez uma cirurgia Agora irmãos Moderna Ela sentia dores terríveis Na coluna Ela fez a cirurgia Entrou na sala de cirurgia Passou duas Duas horas Três horas Não sei quanto tempo foi Eles enfiam uns eletrodos Uns buraquinhos Só do lado assim E vai lá naquele nevo Primeiro eles fazem O mapeamento da coluna Vai com aquele eletrodo E dá uma queimadinha Naquele nevo Que provoca a dor Desaparece a dor A irmã não está sentindo mais nada Ela diz Meu Deus Tinha tanto tempo Que eu não dormia de cama Agora estou dirigindo Estou dormindo de cama Não sinto nada Você já pensou Como Deus dá sabedoria Ao homem É uma cirurgia Feita com eletrodos É um zaramin Que eles botam dentro Aí vai para o vídeo Cirurgia Através de vídeo Vai vendo ali Chega naquele nevo Ali Primeiro eles fazem um exame E descobrem Qual é o nevo Que está provocando a dor Ela disse Que estava sem força Numa perna Aumentou a força Ficou normal É milagre de Deus Isso O homem só faz Porque Deus Ajuda a fazer Não é verdade? Se não fosse Não faria Vamos aqui Mais um conselho Eu atendi um agora De áudio Depois vou atender outro Deixa eu voltar aqui A O e-mail Conselho Amado pastor Se o senhor quiser falar Meu nome pode falar Me chamo Arthur Eu moro em Porto Seguro Na Bahia Mas não sou daqui Sou Aí perto do senhor Sou da região De Mossoró Nasci em um sítio Entre Mossoró E Serra do Mel Conheço demais Serra do Mel Inclusive o cantor Marco Antônio Da nossa igreja É dessa região Pastor Eu vim para Porto Seguro Depois de uma decepção Amorosa Sofrida aí E chegando aqui Conheci uma pessoa Eu vim trabalhar De máquina pesada E conheci uma pessoa Que trabalhava Num restaurante Da empresa Cozinhando para os Trabalhadores E gostei do jeito dela Fiquei feliz Em conhecê-la E me interessei Em conhecer ela A sua história de vida E quando ela me contou A história dela Fiquei fascinado E passei a admirar ela Pela coragem dela E a vida lhe foi Muito difícil Porque ela tem Três filhos Com três homens Diferentes Ela foi casada Duas vezes E uma vez amigada E hoje está Sozinha E nós começamos A namorar Ela é mais velha Do que eu Quase oito anos E eu estou Apaixonado Apaixonado Porque eu sempre Pedi a Deus Uma mulher trabalhadora Uma mulher determinada Uma mulher corajosa E é tudo o que ela é E agora Quando eu avisei A minha família Que iria Me casar com ela Porque eu quero casar De papel passado Inclusive Estava falando para ela Que a gente podia até Para Mossoró Para o Senhor Casar a gente Se o Senhor puder E ela ficou muito interessada Porque ela está seguindo O Senhor Ela ama o culto no lar Trabalha na cozinha Assistindo Não perde um Assiste de noite Só dorme assistindo E eu falei para ela isso Mas a minha família Pastor Se opôs De uma maneira terrível Como é que eu ia Pegar uma mulher Que tinha três filhos Com três homens diferentes Mais velha do que eu Inclusive O meu pai A última vez Que eu falei com ele Ele disse Como é que vai vovó E eu pensei Que ele estava falando Da minha avó E eu falei Uai pai Vó não já é falecida? Ele disse Não, a sua mulher É sua avó E assim Eu estou muito triste Com isso Porque A minha família Conhece a realidade Da minha vida Sabe o quanto eu sofri Com aquela mulher Que eu tive Era uma mulher Jovem Que viveu comigo Um tempo Mas me fez Muito infeliz Inclusive colocou Minha vida em risco Eu tive que sair Daí para não morrer E eu agora estou feliz Muito feliz E a minha família Não entende E eu queria ouvir Um conselho Da sua parte Um conselho Na palavra Por favor Pastor Eu e minha esposa Estamos assistindo aqui Esperando esse conselho Para Deus confortar O nosso coração Porque ao mesmo tempo Que estamos felizes Estamos tristes Com essa situação Inclusive ela Que tinha Muita vontade De conhecer meus pais Perdeu a vontade Eu queria ouvir Um conselho Nos aconselho Em nome de Jesus Amém Aí ele diz aqui Mais embaixo Botou a BS A observação Que Ele voltou Para Jesus Porque ela é crente Estão felizes Estão Estão Uma igreja Uma igreja Muito abençoada E tal né Deixa eu dizer Para você Meu amado Arthur Eu vou Você pediu Para responder Na palavra Vou responder Na palavra Vou responder Na palavra Eu vou responder Na palavra No livro Do princípio Das coisas No livro De Gênesis Capítulo 2 Versículo 24 Capítulo 24 e 25 A palavra do Senhor Jesus Diz assim Portanto deixará O homem O seu pai A sua mãe Se unirá A sua mulher E serão ambos Uma só carne E ambos Estavam nus E a mulher E a sua mulher E não se envergonhavam Muito bem Eu quero ter essa palavra Dizendo para você Que Muitas pessoas Elas Elas querem Escolher O caminho Que nós devemos Percorrer Nessa situação De Vida íntima O fato Da sua mulher Ter tido Três filhos Com três homens Não quer dizer nada Isso aí não quer dizer nada Ela tem todo o direito De ser feliz Né E você Para fazê-la feliz A primeira coisa Que você tem que fazer É amar os filhos dela Deixar ele sentir Ou sentirem Que você É amigo É mais do que um pai Né Porque Muitos homens Se unem As mulheres E depois Fazem elas sofrerem Porque não recebem Os filhos dela Como filhos Na verdade Isso não impede Você ser feliz E ela ser feliz Eu sei que é seu pai Que está dizendo isso E é porque O olhar do seu pai Não é o olhar Que você teve dela Você viu ela trabalhando Conversou com ela Viu ela determinada Viu ela com coragem É a mulher Que você desejava Para você A sua primeira experiência De uma convivência a dois Foi uma experiência traumática Então sua família A sua família Está analisando assim Olha Se antes ele foi casado Com a menina Que não tinha filhos E não deu certo Imagina agora com essa Com três filhos Com três E três homens diferentes Mas isso não quer dizer Que você não conseguirá Ser feliz Porque você já é feliz Ao lado dela Então assim Por exemplo Eu quando conheci A pastora Jossanete A Jossanete Nunca tinha tido Filho nenhum Não tinha Nem conhecido o homem Ela era virgem Né Mas a minha família Não aceitava A minha família Que eu estou dizendo É minha mãe Minhas irmãs Meus filhos Mas eu sabia Porque Deus falava No meu coração Que ela era Uma escolha dele A minha mãe Chegou a fazer uma carta E mandar para os pais Da pastora Jossanete Pedindo que eles Tirassem ela Da minha vida Não adiantou nada A luta foi tão grande Naquela época Que ela trabalhava Numa secretaria De educação Pediram a secretária Do município Para transferir ela Para a zona rural Para afastar ela de mim E a secretária Muita amiga dela Diz Olha Pediram para afastar você Mandar você Para a zona rural Mas você só vai Se você quiser Ela disse Não, não vou não Se vocês mandarem Eu não vou Você me manda embora Me demite Eu não vou Eu não saio De perto dele Então Ela ficou comigo E sabe quantos filhos Eu já tinha? Onze A sua mulher Só tem três Eu tinha Era onze filhos Já Com a pastora Jossanete Eu só tenho O pastor Gabriel O resto é tudo Filho de mais Três mulheres Inclusive de três mulheres Ela é minha quarta mulher Então Isso impede Não, nós somos Muito felizes Graças a Deus Louvado seja o nome De Jesus Nós somos um casal Muito feliz Amamos estar Um ao lado do outro Ela estava agora Há pouco tempo Não sei se ainda está Reunida lá na igreja Com as irmãs Uma reunião de mulheres E eu fiquei aqui Porque eu disse Amor, vou fazer Uma clínicasinha da alma E vou gravar umas coisas Que a gente vai viajar Para deixar gravado E ela foi Mas a gente não fica longe Um do outro não Toda hora Estamos juntos Nós temos aqui A missionária Deise Ruzi A missionária Adriana Santos Que conhece Já esteve aqui E sabe que é assim A reunião já acabou Ela chega já Então assim Isso não impede Vocês de serem felizes É o que vai acontecer Vocês tem que caminhar Com Deus Como já estão caminhando O casal só conseguirá Ser feliz Se caminhar com Deus Mesmo Sem Deus Não tem felicidade E depois Seu próprio pai Que hoje Pergunta pela sua avó Ele vai dizer assim Filho Cadê aquela abençoada Da sua mulher Pronto A Deise A missionária Deise está dizendo Cheguei a pouco tempo Da reunião Pois é Então assim Não olhe Para a opinião Porque Primeiro que tudo Também não tenha raiva deles Porque a intenção Do seu pai E sua mãe Não é afrontar você É lhe proteger Eles viram Quanto você sofreu Vivendo com uma mulher Que não tinha tido homens Nem filhos de homem nenhum E agora Estão vendo você Com uma mulher Que tem três filhos Com três homens Eles imaginam Que agora vai ser pior Mas é A visão deles A ótica deles Você sabe que os pais Sempre se preocupam muito Mas Com Deus a frente Vocês serão felizes E nós vamos estar orando Por vocês Arthur Viu? Deus abençoe Fiquem na paz Vamos trazer um conselho Em áudio agora A paz do Senhor Pastor Chico Chagas A paz Eu não vou falar meu nome Certo Porque Tem pessoas que Lhe seguem também Pessoas que eu conheço Amém Pastor liguei Me perdoe Eu sei que o Senhor É um homem muito ocupado Mas eu preciso De De sua ajuda Como pastor Porque eu confio Que o Senhor É um homem de Deus Amém Glória a Deus por isso Liguei quatro vezes Para o seu telefone normal Liguei três vezes Para o seu WhatsApp Mas eu lhe entendo Pastor é o seguinte Já mandei um áudio Para o Senhor E não pude ir para o ar Porque eu falei meu nome Certo Pastor eu estou sendo Afligida Há mais de dez anos Pelo inimigo na minha casa O vício do meu marido Que é um alcoólatra E eu não sei o que fazer Pastor Não tenho forças Para me separar dele Pastor passa a semana toda Sendo afrontada no meu trabalho Com uma patroa Que não é crente Que fala de todo mundo Para mim E eu aprendi Ficar em silêncio Porque eu não vou Porque eu não vou Concordar com ela Então fica aquele clima Pastor Dentro de casa De silêncio No meu próprio trabalho Que eu trabalho Numa casa de família Então eu preciso de oração Já estou doente Já fui até encaminhada Para psicólogo Porque o médico disse Para mim A médica no caso Que não pode fazer Mais nada por mim Só se ela criasse Um remédio Porque eu vivo doente Estressada no trabalho Estressada na minha própria casa Porque passo o dia trabalhando Quando chega final de semana É o meu marido bêbado Pastor E sábado Ele passou dos limites Viajou a semana toda Chegou no sábado E ao invés de ir para casa Foi beber cachaça Chegou bêbado em casa Veio acordar no domingo E hoje, pastor Ele fez a mesma coisa Viajou na quarta Para o Rio Grande do Norte Estamos vivendo uma guerra No Rio Grande do Norte Como todo mundo sabe E ao invés dele Vim para casa hoje, pastor Ele preferiu ficar Na rua Num bairro perigosíssimo Com outro Um outro Parecero dele Pastor Bebendo Pastor E não faltava mais nada Na minha vida Em novembro do ano passado Descobri que minha filha Estava traindo o marido Da própria boca dela E desse dia Para cá Nunca mais eu tive paz Nunca mais eu tive paz Então eu não tenho paz Na minha casa Eu não tenho paz Do meu trabalho Eu não tenho paz Pastor Me ajuda O que eu posso fazer Eu sou uma ovelhinha Da pão da vida Lhe sigo Há mais de quatro anos E preciso que o senhor Ore por mim E me diga O que tanto E por que tanto Essa aflição Pastor Me ajuda Por favor Termino aqui Esse áudio Porque gostaria Muito de ouvir Uma palavra Do senhor Através da sua boca Isso é uma maldição Pastor Meu genro Não se separou Da minha filha Mas está vivendo assim Uma opressão Minha filha E eu disse pra ele Quando eu descobri O meu genro Que minha filha Tinha o traído Eu disse Se você não quiser Você tem todo o direito Mas não maltrate Minha filha Ele não bate nela Ele não briga Mas fique indiferente Minha filha Já não vem mais Na minha casa Então eu estou sendo Oprimida Pelo inimigo Na minha própria casa No meu próprio trabalho Me ajude Por favor Isso é um pedido De socorro Me ajuda Pastor Chico Por favor Minha amada Eu vou explicar pra você Vou explicar pra você Bem direitinho O que é que está acontecendo Olha Agora raciocine comigo Preste atenção Que eu vou lhe falar Quando você Vê Um homem trabalhando Trabalhando Que tem sua esposa Que tem sua família E nos momentos Em que ele deveria Desfrutar Da companhia Da sua esposa Dos seus filhos Ele vai Para um bar Escutar Conversa besta Porque em bar Só tem conversa Tola Ele vai Para um bar Encher a cara Pode ter certeza Absoluta Que ele é Vítima De uma maldição De uma possessão Demoníaca É a mesma coisa De uma pessoa Viciada em drogas Uma pessoa Viciada em sexo Em adultério Em mentira Você pode prestar Atenção Que todas as pessoas Que vivem Debaixo de maldição Elas são mentirosas Elas sentem Até prazer Em mentir Por que? Porque elas estão Debaixo Do governo De um mentiroso Que é o diabo O diabo É o pai da mentira Se você vê Esses moradores De rua Eles mentem Demais Mas para falar Uma verdade É a coisa Mais difícil Do mundo Eles fazem Questão de mentir E é um negócio Tão interessante Que você vê Um morador De rua Desse aqui Você olha Para ele Não dá nada Por ele Ele não se veste Que preste Não calça Nada que preste Mas ele tem Uma lábia Ele conta Uma história A você Que você acredita Eu não acredito Que eu já convivo Com eles Há mais de dez anos Então eu tenho Experiência Né? Eles fazem Aí eu digo Olha está escrito Na sua testa Estou mentindo Eles caem Na gargalhada Mas eles contam Uma história Eles encenam Eles choram Mas eu compreendo Que tudo isso Faz parte De quem está Dominando eles Então Pastor O que é que eu faço? A primeira coisa Que você tem que fazer É seguir O rumo Que a palavra De Deus dá É você Se deleitar Em Deus Ter prazer Em estar Na presença De Deus Mesmo no meio Dessa angústia Mesmo no meio Dessa luta Para Deus poder Fazer na sua vida O que tem que ser feito O que é? Quebrar essa maldição Libertar seu marido Disso aí Porque para a Organização Mundial de Saúde O alcoolismo É uma doença Mas é uma doença Que você adquire Por meio Da influência Do mal E é uma porta De entrada Para o uso De outras drogas Porque a bebida Alcoólica Também é uma droga É uma droga Tão perigosa Que se você Cometer Um atropelamento Um acidente Bêbado Vai preso Vai pra cadeia E em alguns casos É crime Inafiançável Mas mesmo assim As pessoas bebem Dirigem bêbadas Por quê? Porque estão cegas O Deus desse século Diz a palavra de Deus Segurem os olhos Para que não vejam A glória de Deus Resplandecida em Jesus Cristo Segundo a Coríntios Capítulo 4 Versículo 4 Quer dizer Você é uma mulher Trabalhadora Passa a semana Todinha ralando Para ajudar ele E ele não vê isso Ele prefere Um amigo de bar Do que a sua companhia Por quê? Porque ele está cego Né? E aí o que você Pensa primeiro É deixar ele Abandonar ele Abrir mão Pronto Aí é o que o diabo quer É exatamente isso Que o diabo quer O diabo não quer Que você recorra a Deus Não quer que você Busque a Deus Da maneira Que tem que ser buscado Porque ele sabe Que se você buscar Seu marido Vai ser libertado Eu fui presidente Do Sereia Duas vezes Dois mandatos E dois anos Sereia quer dizer Centro de Recuperação Do Alcoólatra Fiquei 12 anos Nessa entidade Ela está em vários Estados do Brasil Tem em São Paulo Foi fundada Por Olinto Leite Olinto Leite Deixa eu ver se eu acho Uma foto dela aqui Olinto Leite Ele era goleiro Do São Paulo Ele era alcoólatra Acabou com tudo Que ele tinha Deixa eu botar aqui Goleiro Do São Paulo Conheci ele Pessoalmente Conheci ele Mancando de uma perna Magrinho Acabadinho Mas ele fundou O Sereia E o Sereia Tem tirado Milhares de pessoas Tem tirado Milhares de pessoas Da Do vício Do alcoolismo Conscientizando Trabalhando Conscientizando Faz muitos anos Acho que não tem Nem foto dele Não estou achando aqui Olinto Leite Era o nome dele Esse homem Ele foi um homem Muito importante Porque ele usou A dor dele O sofrimento dele Para ajudar Outras pessoas E fundou O Sereia Uma entidade Sem fins lucrativos Que cresceu Muito Hoje está Em várias cidades Do Brasil Em vários estados Não achei foto dele Não vi Ele era Isso faz muitos anos Eu acho que Deixa eu ver se tem aqui Apareceu muita foto De goleiro Aqui do São Paulo Eu sei que ele era Goleiro do São Paulo Talvez tenha até Alguém aqui na live Que conheceu Olinto Leite Que sabia da história dele Mas o que eu estou Querendo dizer com você É que maldição Só quem quebra É Jesus Cristo Só Jesus Quebra a maldição Como pastor Você ficando na brecha Você reclamar dele Não vai adiantar Você chamar ele de irresponsável Não vai adiantar Não vai adiantar A palavra de Deus A palavra de Deus diz Que a mulher que tem Um marido que não é crente Ganha o seu marido Sem discussão Briga não resolve Está lá em 1 Pedro Capítulo 3 Versículo 1 Briga não resolve Não vai resolver a situação Não vai adiantar nada Poxa pastor Não Não vai adiantar nada É difícil de suportar É difícil de suportar Mas você não conseguirá resolver a situação No grito Na briga Na confusão Não conseguirá Não conseguirá Meu conselho Tenha paciência Ore pelo seu marido Clame por ele Peça a Deus Para libertar ele Para Deus tirar ele Dessa situação E o Senhor tirará Em nome de Jesus Nós vamos estar orando Viu? Estou com o seu nome aqui Vamos estar orando Pastor Chico Chagas Eu tive um sonho estranho Sonhei que uma conhecida Que não vejo Há muito tempo Saia em viagem E deixava a casa dela Para eu cuidar Por alguns dias Eu ia para lá Com meu marido E meu filho Caçula De 7 anos A casa era muito longe Como se fosse No alto de uma montanha Um caminho muito difícil Muitas pedras grandes Era como escalar uma montanha Enfim Chegamos na casa E para entrar na casa Tinha que subir Uma escada longa Apertada Subimos com dificuldade A casa era muito bonita Por dentro Tinha uma TV De tubo Antiga E eu me lembro Que quando eu olhava Pela janela Conseguia ver A casa da vizinha E dava para ver Um quarto de bebê Uma menina Todo decorado Quarto muito lindo Era como se a vizinha Estivesse grávida De uma menina E o quarto Estava prontinho A espera do bebê O que significa isso Pastor? Eu não costumo sonhar muito E do nada Tenho tido sonhos Estranhos Eu vou dizer a você Aqui o que eu acho O que eu penso Aqui é eu falando O homem Chico Chagas Não é revelação Do Espírito Santo Porque se fosse Eu lhe dizia E se Deus tivesse Me dado uma revelação Eu lhe diria Na hora Mas eu tenho impressão Que Deixar Você cuidar De uma casa O que é que simboliza A casa na Bíblia? Nós Nós somos Templo E morado Do Espírito Santo Então casa Representa nós Quando nós sonhamos Com casa Geralmente Tem o significado De pessoa Uma amiga sua Pediu pra você cuidar E você foi cuidar Com toda dificuldade Na verdade Subiu a montanha Subiu a escada Estreita Teve dificuldades Com certeza O que eu estou pensando É que tem alguém Na sua família Que vai precisar Dos seus cuidados Vai precisar Das suas orações Vai precisar Da sua dedicação E esse Subir a escada Está dizendo Que você vai Ser direcionada A ir até Deus Para buscar ajuda Para essa pessoa E quando você Chegou lá em cima Que olhou para baixo E viu aquele quarto De bebê Viu aquela situação Toda Era como se Deus Estivesse dizendo Para você Que aquela pessoa É como um bebê É nova na fé É alguém que ainda Não conhece Deus É alguém que pode Estar chegando agora Para os caminhos Do Senhor E que vai precisar Dos seus cuidados E quando você Viu que era Na vizinha Eu estou para dizer Para você Que a pessoa Que você vai ter Que ajudar É alguém próximo A você Mas não é Da sua família Pode até ser Mas é a impressão Que eu tenho Porque a pessoa Que pediu Para você cuidar Da casa Era sua amiga E a casa Que você viu Esperando a criança Era a vizinha Então Vizinha É alguém Que mora ao lado Então eu creio Que alguém Muito próximo De você Pode até ser Um aparente Alguém muito próximo De você Vai precisar De você Entrar em oração Vai precisar De você Buscar a Deus Para socorrer Essa pessoa Pode ter certeza Eu acho Que é isso aí Porque esse sonho É muito claro Você veja Que subiu Uma montanha Já estava Direcionando Para o alto Subiram a escada Direcionando Para o alto Porta estreita Quem é a porta estreita? Jesus disse Que ele é a porta estreita E quem não entrar Por ela Não tem salvação Então porta estreita Se você subiu A montanha Está subindo A escada E tem uma porta estreita Pode ter certeza Que era para lá Mesmo que você estava Indo para a presença De Deus E lá em cima Deus lhe mostrou Olha lá Está vendo ali A pessoa próxima De você Aqui A vizinha A vizinha Fala de alguém Próxima Está precisando De você O quartinho do bebê Está aí Você vai cuidar Dessa pessoa Nova na fé Provavelmente Uma pessoa Que Que eu acho Que não conhece Deus Como você conhece E agora É a hora De você Lutar Ao lado Dessa pessoa Para fortalecer Ela Para ela Poder Sobreviver No meio Dessa batalha Igual Se é uma batalha Mas a vitória É certa No poder Do sangue De Jesus Cristo Amém Minha amada Muito bem Outro e-mail Vou já trazer Um em áudio Também Pastor Chico Chagas Pode falar Meu nome Eu me chamo Maria Vitória Moro em Salvador Bahia Sou advogado Mas não exerço A minha profissão Quando comecei A namorar O meu ex-marido Eu estava me formando E foi uma dificuldade Muito grande Para concluir Meu curso Ele queria Que eu abandonasse Mas eu disse É meu sonho Está faltando Apenas um período Me deixa concluir Concluí Na primeira prova Da OAB Eu fiz Passei Pago meu registro Todo ano Foram três anos De casamento Em meio a muito abuso Muito sofrimento Em meio a tudo Esse homem Saiu da minha vida Porque arranjou um amante Me desprezou Desprezou o nosso filho Nós temos um filho E agora eu arranjei um emprego Num escritório De advogados Onde estou aprendendo muito Porque trabalho com dois advogados E uma advogada Muito experiente Estou aprendendo muito E eles dão muito valor No meu trabalho E agora pastor Está uma situação Meia complicada Porque Eu não consigo Entender Por que que agora Depois de tudo isso Ele quer voltar Para mim E quer voltar Exigindo que eu volte Para dentro de casa E para ser a dona de casa Eu digo ao senhor Que ele é o homem Que eu amo Mesmo apesar De ter sofrido Muito nas mãos dele Mas Abandonar o meu emprego É muito difícil Não é porque eu não gosto De casa e cozinha Eu gosto Mas é porque O meu emprego Está me dando condições De dar conforto Ao meu filho Porque ele quando nos abandonou Não nos ajudou Com absolutamente nada E eu mesmo Como advogada Não botei na justiça Não fiz nada Pastor Me oriente Eu estou meio assim Que balanceada Em voltar para a cozinha Cuidar do meu esposo Do meu filho Ou Continuar no meu emprego E levando a minha vida Como está Tenho visto Que nos seus conselhos O senhor tem aconselhado Muito As mulheres A não Se separarem Por isso gostaria De ouvir sua opinião Na palavra de Deus Por favor Pastor Amém Amém amada Deixa eu falar uma coisa Para você Vitória Irmã Vitória Você pediu na palavra Eu vou usar a palavra E O conselho Não vai ser bem Talvez O que você Queira ouvir Mas é um conselho Direcionado na palavra Você pediu Quero ser Direcionado na palavra Eu vou usar a palavra Está aqui a palavra 1 Coríntios Capítulo 7 É uma passagem bíblica Que eu tenho usado muito Para aconselhar casais E É uma palavra muito forte Da parte de Deus Para as mulheres 1 Coríntios Capítulo 7 Versículo 13 14 15 A palavra diz E se alguma mulher Tem marido descrente E ele consente Em habitar com ela Não deixe O que é que a palavra Está dizendo? Se você tem um marido Que não é crente Mas ele não se importa Que você é crente Não deixe ele Versículo 14 Porque o marido descrente É santificado pela mulher E a mulher descrente É santificada pelo marido Está dizendo que A mulher é crente Ela é santa E fica o marido Porque ela é santa E quem fica perto de santo Queira ou não queira Vai ter um dia que ceder Agora o versículo 15 Santifica o marido Doutra sorte Os vossos filhos Seriam imundos Mas agora são santos Está dizendo Porque você é crente Os seus filhos Que são imundos Se tornarão limpos Que por amor a você Deus os limpará Como está lá em Atos dos Apóstolos 16, 31 Que diz Aceita o Senhor Jesus Salva-te e tua casa Agora o versículo 15 Eu estou lendo O 1 Coríntios 7 Versículo 15 Mas Olha o mais aqui de Deus Mas Se o descrente Se apartar Ele está dizendo Mas se o homem Te deixar Aparte-se Se ele te deixou Aceita a separação Porque neste caso O irmão ou a irmã Não está sujeito A servidão Mas Deus os chamou Para a paz Vou trocar bem miudinho Para você Pegar essa palavra Bem mastigadinha Deus está dizendo assim Olha Se o seu marido Não é crente Não deixe ele Deus está dizendo Porque você Vai santificar ele E ele mais cedo Ou mais tarde Vai aceitar Jesus Mas se ele Te deixar Mesmo você sendo Uma mulher santa Crente Então deixe ele Ele quer se apartar A parte E Deus não criou você Para ser escrava dele Está dizendo a palavra aí Não criou você Para servidão Servidão é escravidão Mas para viver em paz Em outras palavras No seu caso Por exemplo Eu vou aconselhar você Como se você fosse A minha filha Uma das minhas filhas Eu diria Minha filha Nessas condições Não volte Não volte Você conseguiu A sua independência Para você voltar E se submeter Ao julgo De ser apenas Uma dona de casa De não ter dinheiro Para comprar suas coisinhas Para o seu filho Num julgo Para quê? Só para se deitar Com um homem E fazer sexo? Só para ter um homem E lavar as cuecas dele? Não Você liga Eu volto para você Você não ama ele Eu volto para você Agora se é o leão Você tem que me amar também Eu volto para você Mas eu vou continuar No meu emprego O meu sonho Vou continuar no meu emprego Ganhando o meu dinheiro Vou ter minha independência Até para lhe ajudar Porque a primeira coisa Quando ele deixou você Não deu nada para o filho Está mostrando Me desculpe Que ele é um pai Não muito amoroso Que deixou você desempregada Com um filho nos braços Filho dele E não se preocupou Nem sequer De manter a criança Que na verdade Tinha que manter Você e a criança Porque você Cuida da criança Criança muito nova Menos de 3 anos Então Meu conselho para você É um conselho Que eu daria Minhas filhas Não abra mão Dos seus sonhos Eu criei Minhas filhas E são muitas filhas Eu criei Dizendo assim Filhas Procure ser independente Procure estudar Para você não viver Com homem nenhum Por causa de um prato De comida Mas viver com ele Por amor Você ter o seu sustento Trabalhar você e ele Porque Duas mãos postas Junta mais Cresce mais Cresce mais Prospera mais Seja independente Porque quando você Amar Você vai amar De verdade Não é por dependência Porque não se iluda Não Tem muita mulher Muitas Que vivem com o marido Debaixo de humilhação Num relacionamento Abusivo Por causa dos filhos Não é nem por ela Porque ela ia Para uma casa Trabalhar E conseguiria Um emprego E sobreviveria Mas os filhos Para manter os filhos Às vezes vários filhos Ela Como é que eu vou carregar Esse menino tudinho Como é que eu vou Dar de comer tudinho Como é que eu vou Dar educação Como é que eu Eu vou sair para trabalhar Essas crianças pequenas Vão ficar aí É ou não é assim Tem muitas mulheres A gente sabe disso E isso é triste Por quê? Porque elas são Submetidas a uma escravidão Eu sou radicalmente Contra a separação Mas tem situações Que você não pode ser contra Uma mulher que vive apanhando Eu vejo pastores Aconselhando as irmãs A ficar com o marido Debaixo de peia De porrada De pancada Não faça isso Porque um homem Que costuma bater numa mulher Uma hora Ela acaba matando ela Um crime passional Toda a história Que marido matou mulher Pode olhar que antes Ela vivia apanhando dele Porque a violência A tendência da violência É aumentar Então mulheres que vivem Debaixo de peia Apanhando do marido Se isso for uma coisa Uma vez ele perdeu a cabeça Fez alguma coisa Deu um tapa Um empurrão Mas pediu perdão Se arrependeu Tudo bem O ser humano erra Embora que também Não deve fazer isso De forma nenhuma De maneira nenhuma Mais uma vez lá Perdeu Não Vou lhe perdoar Tem muita mulher que diz No dia que você tocar em mim de novo Eu te deixo E acabou Mas tem mulher que O homem não pode beber Que chega em casa A bater na mulher Tem marido que estupra a mulher A mulher casada com ele É a esposa dele O corpo dela A Bíblia diz que é dele Mas ele chega Às vezes Embriagado Sujo Imundo Fedendo Quer ter relações com ela Ela não quer Ele faz na marra Isso é estupro Se for denunciado Da cadeia Porque o estupro Não é só quando você Mantém uma relação Forçada com uma pessoa Que você não conhece Não É com a tua própria esposa É estupro também Acontece isso também E nós temos que Orientar as irmãs A se precaverem Porque senão a coisa Vai ficar difícil Como é que você Olha Aquilo que eu não quero Para uma filha minha Como é que eu vou aconselhar A filha dos outros A quererem Entendeu Então o conselho Ele tem que ser um conselho Baseado na palavra A palavra diz aqui Se o O homem te largar Largue Porque você não está Sujeito a servidão A vida a dois É uma vida de complemento É um completando o outro É um se vindo ao outro Deus criou a mulher Para ser a disjuntora E o homem Para ser o cabeça Você sabe o que é Que representa isso O homem é o cabeça A mulher é o corpo Lá em Efésios 5 Jesus diz Assim como a igreja É sujeita a Jesus A mulher seja sujeita A seu marido Mas não é sujeita Debaixo de pancada De humilhação De palavras ásperas Não É sujeita Na medida que Fazer aquilo Que o marido direciona Se ele tiver razão Porque senão Camarada Está no vício Está no mundo da perdição Vai querer que a mulher erre Não, não pode Hoje eu vi um vídeo De uma mulher E eu vejo esses vídeos Irmão, não é porque Eu fico procurando Porque eu abro aqui Às vezes aparece Vi um vídeo De uma mulher Entrando numa penitenciária Pobrezinha Com um corpo Cheio de Levando celular Bateria de celular Carregador de celular Levando chiclete Presa no corpo Com aqueles Aqueles É microfilme Que fala Aqueles papel plástico Que passa nos alimentos Não sei nem como é Papel filme Acho que é papel filme Estava ela lá chorando Porque foi pega Pela fiscalização E agora Vai ficar presa Junto com o marido Quer dizer Que falta de juízo Desse homem Colocar a mulher dele Numa situação Dessa, né Vamos trazer mais um Em áudio Para a glória de Deus Glória a Jesus Pastor Saraiva Está dizendo aqui Nosso pastor Saraiva Nosso pastor Na cidade de Assu Ele botou aqui Mais cedo Para mim Pedi a ele Para ir lá Atrás daquele homem Lembra do homem Que eu falei Na hora do culto lá Quem viu O Sr. Vanderlei Eu mostrei ele aqui Na hora do culto lá Lembra desse morador De rua Lá da cidade de Assu Que ele perdeu Os documentos Mas ele é um trabalhador 54 anos Estão acabadinho Aí eu pedi O pastor Saraiva Para ir lá O pastor Saraiva Foi Me mandou Esta fotografia aqui Dele de frente A caixa econômica Que é onde ele Esse Sr. Vanderlei Diz que ficava Aqui a foto O pastor Saraiva Freita a caixa econômica Lá Ele me mandou Alguns áudios Falando sobre Estava de saída Para Nova Esperança Mandou aqui As fotos E umas caixas Uhum Deixa eu falar com ele Deixa eu falar com ele aqui Muito bem Então a gente está feliz Está alegre Olha a nossa igreja Olha a nossa igreja no bairro Santo Antônio Lotada Olha aí Pastor Magno Pereira Olha a igreja no bairro Santo Antônio A igreja que nós estamos reformando Está vendo aí Cheia de gente Amanhã nós vamos mandar mais 40 cadeiras para lá Ganhou umas 15 almas para Jesus esses dias agora Glória a Deus por isso Muito bem Se eu trazer mais conselhos É desse jeito irmãos Vamos trazer mais um pedido de conselho aqui agora Em áudio Está programado agora para meia noite e dois minutos A madrugada com Deus Madrugada com Deus é Uma seleção de mensagens Que vaza a madrugada todinha Você vai assistindo Você perdeu o sono né Vai ter A madrugada inteira Vai até perto das 6 horas da manhã Quando entra a clínica da alma A madrugada com Deus está programada para meia noite e dois minutos A gente vai encerrar um pouco antes Para entrar a madrugada com Deus Tá bom A madrugada com Deus é É uma seleção de mensagens Vamos ouvir esse áudio agora irmãos Oi a paz do Senhor Meu nome é Maria Eu sou pão da vida Amém A mais de 3 anos à distância Glória a Deus Nós congregamos aqui Numa igreja da Sebreia de Deus Aqui de São Bernardo, São Paulo Então irmãos Eu estou com um problema Vanesca Deus abençoe minha filha Deus abençoe Eu tenho A minha filha Que tem um casal de filhos Uma menina de 6 anos E um menino de 8 anos O que acontece? Eles são assim bem Bem bagunceiros Bem agitados São duas crianças Bem agitadas Eles brigam São irmãozinho Briga Brincam Briga E brincam A gente conversa A gente educa Quando é necessário Dar umas palmadinhas Uma chinelada E eles sempre Nessa Nessa confusãozinha De criança E eles Minha filha Trabalha fora Eles ficam Numa escolinha O dia inteiro Vai cedinho Seis e meia da manhã Já está na escolinha É uma graças a Deus É uma escola Com princípio evangélico E Uma escolinha muito boa O que acontece? O meu neto De 8 anos Ele está apresentando Esse ano Rebeldia E ele Às vezes Na escola Vem reclamação Que ele grita Bate nos amiguinhos Bate nas amiguinhas Fica com aquele Procurando briguinha Incomoda Atrapalha E em casa Gente Minha filha E meu gen São muito Atencioso E conversa Conversa Explica A gente ora Uns de eles Com um olhinho Conversa Lê a palavra De Deus E agora Ele também O meu neto Não quer orar mais Na escola Eles oram Faz o uso de oração Ele não quer orar Aqui em casa Em casa também Não quer orar Fica bravo Tudo E ele Desde os 4 aninhos Como ele sempre foi assim Me agitado Mas não era de ficar Batendo Brigando Ele passa Com psicóloga E essa psicóloga Que ele passa Encaminhou ele agora Para o neuropsicólogo Nós estamos assim Muito Muito Preocupados Com essa situação Porque A gente não está conseguindo Dar conta Desse problema E nós temos Um amigo nosso Que mora Aqui bem distante Da nossa casa A gente faz uns 2 anos Que a gente não se vê E ele é um servo Do Senhor Então agora Semana passada Ele ligou Para nós E falou Que teve um sonho Preocupado Com o meu neto Ele ficou preocupado Porque Parecia o meu neto Morto Dentro do caixão E o meu neto Se levantava E falava Que não queria morrer Não queria morrer Mas na verdade Ele estava morto Então Esse Sonho Que o nosso Irmão Falou para nós A gente ficou Muito apreensiva Falou Meu Deus Será que é um sinal Será que é uma revelação Um aviso Meu Deus querido Nós estamos Em oração Tudo Meu marido Minha filha Meu genro Nós estamos Preocupados Então eu peço Então eu peço Para os irmãos Para orar Estar em oração Nos ajudar Em oração E nos orientar Pastor Chico Pastor Angela Pastor Jocenete Enfim Todos vocês Porque a gente Ter um aconselhamento Abre mais a mente Da gente Porque está Está se complicando Ele está Assim bem Bem bravo Mesmo O que não é O normal dele Ele não era assim Cada dia Está se agravando Então se os irmãos Pudessem nos aconselhar Eu agradeço Muito Muito Viu Muito obrigada Pela atenção E a paz do Senhor Para todos Amém minha amada irmã Amada irmã Nós temos uma Hoje Nós temos com os nossos filhos Nossos netos Até com os nossos bisnetos Uma situação que A sociedade De um modo em geral Está vivendo Que chama-se Dificuldade de relacionamento Por quê? Você lembra Quando você era criança Eu era criança Nós temos aqui Muitas pessoas Eu creio Que aqui Tem pessoas Muitas Acima de 30 anos De idade Só quem tiver Acima de 30 anos Bota assim Eu pastor Só para mim ter uma ideia Porque o Youtube Me informa Pela plataforma Que 70% De quem me escuta São mulheres E que dessas mulheres 75% São pessoas Acima de 30 anos Tem muito jovem Muita criança Que gosta do pastor Chico Chágue Eu louvo a Deus Por isso Mas É o que o Youtube Me informa Olha aí Arruma de gente Dizendo eu Só quem tem Acima de 30 Olha aí A quantidade De pessoas Que tem Acima de 30 Anos Depois Vocês vão saber Por que Eu estou fazendo Essa pergunta Para me explicar Uma coisa Que às vezes Pode estar Passando Despercebido Para nós Pronto Aí O que é que acontece Hoje Nós temos Em nossos filhos Em nossos netos Em nossos bisnetos Uma dificuldade De relacionamento Por que? Porque Acostumamos As crianças Desde muito pequena A assistir desenhos Do celular E aquele desenho Tem uns Que é uma maravilha Não tem problema nenhum Mas assim como o mundo Tem coisas boas Lá também tem coisas ruins Mas o fato Da criança Ficar aqui E eu não estou dizendo Que vocês são errados Não A gente faz Porque quer um descanso A mãe às vezes Diz Então meu filho Vai ver o desenho Aí ele fica ali E a mãe vai cuidar Das coisas O pai Às vezes você está Na lanchonete Seu filho está dando Um trabalho Bota o celular aí Para ele ver um desenho Pronto Ele fica vendo O desenho Que ele gosta Só que aqui Mesmo que ele esteja Assistindo coisas Inofensivas Aqui Cala a boca dele Ele perde o contato Visual Porque ele não está Olhando nas pessoas Ele não está vendo Sorriso Ele não está vendo Boca aberta falando E ele também Não está falando Porque está aqui Fica de um jeito Às vezes Davi Meu netinho Está assistindo uma coisa Eu falo com ele Falo Ele nem presta atenção No que eu estou dizendo Davi Olha para a vovó Davi olha para a vovó Eles perdem o contato Eles perdem a habilidade Da comunicação De falar E ouvir E isso vai criando Uma dificuldade Porque isso vai refletir No relacionamento Com os pais Com os avós Com os primos Com os tios Com os amigos Você já observou Você já observou não Que hoje Muitos adolescentes São caladão Presta atenção São fechados Aquele povo calado Porque a comunicação dele Está aqui A comunicação dele Está nos dedos Digitando Eles digitam Uma velocidade Então eles Eles entraram agora Em um mundo Onde é virtual As amizades Onde novos heróis Surgiram na vida deles No nosso tempo Nosso herói Era nosso pai Nosso avô A nossa heroína Era nossa mãe Antigamente Uma criança Sentia fome Várias vezes por dia Corria para os braços Da mãe Para pedir comida Hoje em dia O menino está no celular Se você não der de comer Ele morre de fome ali Ele fica ali Quer comer Quer um suquinho É uma dificuldade Você tem que botar Diante dele Tem que ameaçar ele Ou você come Ou eu tomo o celular Aí ele come tudo Você pode botar O que quiser Que ele vai comer Porque ele não quer perder O celular Você quer castigar Um jovem hoje Tira o celular dele Então nós temos que ter Estabelecer Comunicação com nossos filhos A minha nora A Isla Esposa do pastor Gabriel Batley Ela estabeleceu Um período do dia Para dar vivo Esse celular E não dá mais O resto do dia Tarefinha Muito desenho Muita coisa Muita comunicação Ele ficou mais solto agora Ele está comunicando mais Ele chega na igreja Vai brincar com as crianças E tal Porque você tem que tornar O seu filho sociável Porque a comunicação Está ficando difícil Porque no desenho Ele vê sempre violência Os desenhos São sempre violência Muito bem Amanda Soares Está dizendo Eles ficam agressivos Fica agressivo Porque vem no desenho Briga O herói está sempre Matando o oponente Entendeu Então isso vai gerar Violência Deixa eu falar uma coisa Para você Que é casada E que está aqui agora Que vai servir para você Seus filhos Sua família De um modo em geral Nós estamos vivendo No Brasil Desde a campanha política Um período Muito conturbado No Brasil De muita violência Na política Né E assim A imprensa A imprensa É falada É escrita Até Na internet Em todo canto Eles dão Um valor danado A política Porque eles vivem disso Eles vivem de novidade Eles vivem do que é Do que é conturbado Do que é problema Então se você É uma pessoa Que fica muito Fixada nisso Essa violência Da política Vai passar Para a sua família No seu tratamento Com sua esposa Se for a mulher Com o esposo Com os filhos Vai ficar Aquilo ali Vai ficar ali Tem pessoas Que visitam Muitos blogs Policiais Gostam de má notícia Assiste demais Da Atena Assiste Cidade Urgente Não sei o que Quando tinha aquele programa Aqui e agora Era uma desgraça Atrás da outra Tem gente que fica O dia inteiro Vendo isso Aí hoje Nós estamos vivendo A maior crise De ansiedade Da história Da humanidade Os consultórios De psiquiatras Psicanalistas Psicólogos Pessoas que mexem Com isso Os gabinetes Pastorais Está tudo lotado De gente em crise Mas por que Mas por que Porque se alimentam Mal Do que Do feijão Do arroz Não Porque se alimentam Mal Das reportagens De tudo Com tanta coisa Boa para você ver Eles não querem Eu estou na live Aqui da clínica Da alma Aconselhando aqui Com a palavra de Deus Nós estamos com 744 pessoas Aqui agora Depois vira milhares Alguns assistem 10 minutos 15, 20 Outros não assistem Nem 4 Nem 2 Por aí vai Mas vai agora Para uma live De um programa policial Que tem milhões assistindo Milhares e milhares Assistindo Notícia ruim Então para você Poder corrigir Um problema De relacionamento Com um filho Com um neto Com alguém da família Sabe A primeira coisa Que você tem que fazer É investir Você quando está doente Não vai na farmácia Compre o remédio A Marri está dizendo Detesto isso Dá nervoso mesmo Só tragédia É verdade Você assiste notícia Hoje é só Que não presta Então você Não vai na farmácia Compre o remédio Então comece A mostrar Para os seus filhos Aquilo que é bom Que é saudável É criança É Compre caderninhos De desenho Bote no celular Desenhos animados Falando de Jesus Cristo Conte para eles A história de Jesus Que Jesus era amor Que ele era um super herói Que ele morreu na cruz Para nos salvar Comece a contar a história Davi O pastor Gabriel Chamou a atenção dele Para a Bíblia De falando Dos monstros Como assim Davi é louco Para o dinossauro Ele começou a falar Da era dos dinossauros Começou a falar Do Leviatã Que a Bíblia Marra sobre ele Começou a falar Dos tempos pré-históricos Aí ele foi Despertando Até chegar na Bíblia Hoje você mostra O personagem Bíblico E diz É Noé É Abraão É não sei o que Ele já sabe Porque você sabe Quem são os heróis Do povo de Israel Você está achando Que lá eles tem História de Bendéis Não Não tem isso não As crianças Que são religiosas Porque lá também Tem gente Que não quer saber De religião Mesmo Israel Na Terra Santa Tem alguns É minoria É mas tem Mas os heróis dele É Moisés É Abraão É Elias É Eliseu São os profetas Jeremias Eles Tem esses como herói E uma minoria Jesus Porque não são todos Que são messiânicos E isso é um propósito De Deus Que eu sei Só um estudo bíblico Muito aprofundado Para explicar Que eles Admiram mais Elias O profeta Do que o próprio Jesus Cristo Porque ele tem Jesus Como profeta também Mas se você ler A partir de Romanos 11 Você vai entender Que Deus fechou os olhos dele Para a gente poder passar Porque eles eram Muito orgulhosos E só queriam ser Salvo eles Mas ninguém Entendeu como é que é Então assim Minha amada A gente tem Uma plantinha Quando ela nasce Nós temos que regar Podar Cuidar Ela vai crescendo E nunca para Aquele cuidado Assim é o nosso Relacionamento Com a nossa família Hoje em dia Os pais Trabalham demais Quando chegam Chegam cansados Né Outro dia Eu vi um vídeo Um pai no celular Mãe no outro E a criança no meio Chamando a atenção De um Chamando a atenção Do outro E Bichinho chorando Querendo a atenção Dos pais Eles não davam Nós estamos vivendo Nessa época Diferente do nosso tempo Brincava de bolinha de gude Bola de pano De queimada De esconde-esconde Enquanto nossos pais Estavam na calçada Conversando Ninguém pode mais Botar uma cadeira Na calçada Que os assaltantes Não deixam Aqui em Moçoró Se você botar Eles levam você Com cadeira e tudo Aqui está um negócio Sério aqui É a terceira cidade Mais violenta do Brasil Então assim A gente está vivendo Nessa época E como é que nós vamos fazer Se isole do mundo Se isole do mundo E fale de Deus Para seus filhos Porque hoje Eles estão vivendo Com dificuldade De comunicação Está tudo muito Tecnológico As amizades virtuais Né Hoje o povo fala Pelo celular Dentro de casa A pessoa está na mesa Aqui O pai está de frente A ele Na mesa para jantar E ele Aí pai Tudo bem Digitando Tudo bem Aí quando A filha Quer dar um cheiro Um beijo Pai Posso lhe dar um beijo Pai pode Sim Ela vai lá Dar um beijo A mulher E aí Tudo bem A gente vai dormir Hoje junto Ou você vai dormir Na sala Está desse jeito O marido Deixa a mulher Por uma TV Deixa a mulher Por um jogo De futebol Deixa a mulher Por uma rodada De cerveja Com os amigos E aí Deus nos criou Para vivermos No paraíso E nós estamos Nessa selva De pedra Selvagem Deus nos criou Para sermos Seres sociáveis E nós estamos No meio Dessa confusão Toda Como é que fica A situação A gente No meio Dessa confusão Toda É complicado Né Mas eu aconselho Você a começar A levar Ele Mostrando Interesse Despertando Dele O desejo De conhecer Deus Davi Fez Aniversário Agora O pastor Gabriel Deu presente Várias pessoas Deram presentes E o pastor Gabriel Disse para ele Quem foi que lhe Deu presente Ele foi Jesus Foi Jesus Não deixe seus filhos Com a ilusão De um papai noel Papai noel Deu Não Diga seus filhos Quem deu Foi Jesus Papai noel É uma ilusão Crie seus filhos Na verdade Porque A internet Está cheia de ilusão Cheia de mentiras Vamos a mais um conselho Irmãos Eu esqueci De falar Eu queria Uma resposta De vocês Do pastor Chico Chagas De alguém Assim Sobre Quando eu Eu me batizei Eu estava morando Eu estava junto Com meu esposo Qual disse Que Deus separou Que daí ele Simplesmente Diz que Deus Que tinha separado A gente Me deixou Aí E eu já era Divorciada Do meu primeiro marido Que ele Que ele Adulterou Engravidou Outra mulher Daí foi Morar com ela Aí Aí eu conheci Esse outro Que eu estava vivendo Ele Era da igreja E o outro Não era da igreja Ele era da igreja Ele era mais velho Do que eu Eu pensei que Ele A gente ia conseguir viver Né Eu fiz de tudo E a gente viveu Até 13 anos E ele nunca Providenciava assim Para se casar Aí quando conseguiu Conseguiu ajeitar tudo Para casar Que ele era Divorciado Separado Mas não tinha feito De volta Aí quando conseguiu Aí ele Um dia ele disse Que Deus tinha Separado a gente Só assim Me deixou também Né E eu Fiquei E ele era Desse lugar Para cá E Aí eu fiquei Assim Eu quase que Que fico depressiva Porque Eu não entendi Ele dizer Que Deus separou A gente Depois de tudo Você tem Aí eu Eu fiquei Só de novo E quando Eu conheci ele Que eu fui morar Com ele Que a gente Não dava jeito Para se casar E eu Teve uma época Eu fui visitar Meus pais Em 2018 Em 2018 Eu me batizei Eu me batizei Que não era batizada Eu me batizei Eu senti um desejo Tão grande De me batizar E tinha um pastor E tinha um pastor Lá de uma igreja Já Ele era bem ancião Lá Bem De idade Eu contei para ela Desejo que eu tinha No meu coração De batizar E eu chegava Quase chorava Com vontade De me batizar E ninguém Aqui Assembleia De onde eu congrego Eles são Críticos Em algumas coisas E eu não concordo Às vezes E aí eu sofro com isso Aí eles não queriam Eu não ceiava E eu não podia batizar Porque eu não era casada Aí o pastor meu Esse senhor Ele disse Não Eu falei para ele Estava uns dias De eu voltar para cá Para o Pará Vim lá do Paraná De volta para o Pará Daí ele disse Que ele ia me batizar Ele disse Não irmão Eu vou batizar Porque o desejo é seu A senhora vai viajar E eu como cristão Eu não tenho que julgar A sua vida Praticamente o senhor Tá Eu não posso Aí eu Ele disse Eu vou Baseado lá na Na Bíblia Ele me batizou Aí só que Eu já cansei de ouvir Dizer que o meu batismo Não valeu E que não vale Porque é Porque eu estava Só junto Eu não estava Casada No papel E aí por conta disso Isso Fica em mim E aí quando critica Assim Dói né irmão Você ouvir crítica Aí Coisas assim Sem poder Porque E agora Eu estou Como eu estou sozinha Eu graças a Deus Pela misericórdia de Deus Eu não adultero Não faço coisas erradas Mas Eu me sinto culpada Então eu queria uma resposta Se eu tenho que me batizar de novo Como já falaram né Que eu preciso me batizar de novo Se isso É verdade Como é Eu precisava de uma resposta Amém amada Você pode Renovar o seu batismo Porque vai lhe fazer bem Eu quero só dizer Para Jacqueline Kubinicki Que a Jússi Estudário Jússi Ela É a Jússi Volta daqui a pouco Jacqueline Você só ocultou ela Viu Daqui a pouco Ela volta Não tem problema nenhum Estou vendo aqui Que ela foi ocultada Por engano né Jacqueline Estava limpando a tela Do celular dela E sem querer Ocultou ela Mas não se preocupe não Daqui a pouco Você Ela está de volta A Jússi Viu Jússi Muito bem Eu sou da opinião Seguinte É a opinião minha Baseada na palavra Na Bíblia Veja bem Aquilo que lhe faz bem E que não contraria a palavra Você deve fazer Não lhe faz bem? Faz Então pronto Lhe faz bem Vai me fazer bem Eu vou me sentir feliz com isso Vou me sentir alegre Então vou fazer Renovar o meu batismo Tem que batizar de novo Qual é o problema? Me mostre na Bíblia Não está escrito Que é o único batismo Não Está escrito Que é o único Deus Mas lá na Santa Ceia No capítulo 11 De 1 Coríntios Como também nos Evangelhos Jesus diz com a Santa Ceia Fazer isso todas as vezes Em memória de mim Então se você vai Ressuscitar em Cristo Você está renascendo em Cristo Você está repetindo Renovando o seu batismo Você está dizendo para Deus Que amor sem renovada nele Sem renovado nele Né As pessoas não pedem bis Traga mais um aí Traga a saideira Não sei o que Não é assim É Na vida Pecaminosa É assim A pessoa sempre pede mais uma Canta uma música imoral Bis Canta de novo Está pedindo de novo Que é do diabo Por que a gente não pode pedir de novo Que é de Deus Que é bom Que é benéfico Para a nossa vida Que nos faz felizes É isso aí Se batize Vai lhe fazer bem Você vai tirar isso da cabeça Vai 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 Se fosse algo que você fosse prejudicar alguém Com essa decisão Aí eu ficava calado Mas não vai Vai ser bom demais Amém Deixa eu ver aqui Que chegou o conselho novo aqui A Pai do Senhor Meu pastor Venho através deste Pedir um conselho ao Senhor Um conselho sobre meu casamento Que está bastante abalado Meu marido vive no bar Um homem trabalhador Bom pai de família Mas vive no bar Bebendo No meio de pessoas ruins E nós estamos brigando demais E eu estou me sentindo acuada Onde eu estou morando Sinto que aqui na minha casa Sou muito setada Por inveja E não consigo prosperar Tenho vontade de sair da minha casa E alugar tudo E morar em outro lugar Minha casa é muito boa Mas não estou mais Suportando viver nesse lugar Com tantos problemas Que eu estou passando Como se não bastasse tudo isso Ainda estou endividada Com as giotas Me ajuda em oração Homem de Deus O Senhor acha que deveria sair da minha casa? Meu marido não quer sair daqui O homem é viciado nessa vida de bar Me ajuda Minha amada A melhor coisa que você faz Primeiro Você está muito aflita Porque dever para a giota Só misericórdia de Deus Eu já devia Há muitos anos atrás Graças a Deus Jesus me libertou Agora não pense que é só o agiota A pessoa não Porque tem também o agiota Banco Não tem agiota maior Do que esses bancos aí Todos eles Que emprestam dinheiro a juros É tudo agiota Só que é um agiota legalizado E cobra um juro menor E o agiota Que empresta dinheiro a juros Pelo menos a maioria Afronta seus devedores Ameaça seus devedores Quer tomar o que a pessoa tem na marra É uma série de coisas Mas O conselho que eu lhe dou É que você está enfrentando essa luta Com seu esposo Enfrente ela com Deus Às vezes no meio da luta Às vezes no meio da peleja No meio do sofrimento É muito difícil Se conectar com Deus Porque nós costumamos Todos nós costumamos Isolar Deus E não devemos isolar Discutir com seu marido Não vai resolver Quanto mais você brigar Mais o diabo vai levar ele Para o bar Ele vai querer afogar as mágoas no bar A cada briga que você travar com ele Disso aí você pode ter certeza Isso aí é É certo Então eu queria dizer para você O que eu já falei aqui No início dessa Clínica da Alma Sobre 1 Pedro capítulo 3 Versículo 1 A palavra diz Deixa eu abrir aqui Para mim ler bem direitinho Como está nessa versão Aqui no computador 1 Pedro capítulo 3 Versículo 1 A primeira carta de Pedro Lá pertinho de Apocalipse Aí tem 1 Pedro 2 Pedro 1 João 2 João 3 João Judas E Apocalipse Olha o que diz aqui Em 1 Pedro capítulo 3 Versículo 1 Semelhantemente Vós mulheres Estão discutindo Porque quando o crente se cala Deus fala A palavra está dizendo Que nós temos que ter a certeza Que Deus vai tomar de conta dele Seu marido chega em casa Você começa a brigar Na mesma hora da vontade dele voltar para o bar E tem alguns até que voltam Então não se calar Então não torne o bar Então não torne o seu lar Um lugar desagradável E o bar Um lugar agradável Porque ele chega no bar O amigo Paga uma para ele Ele paga uma para o amigo Traz mais uma Toma cerveja Toma cachaça Conta uma piada Acha a graça Quando chega em casa Você briga Pronto É tudo que o diabo quer É para ele dizer Só dá para chegar em casa Bebo para poder aguentar aquela mulher Se não tiver bebo Não aguenta não Aí já vai Já embriagado Aí Com a embriaguez Ele chega em casa Não tem amor Não tem carinho Não tem nada E tem briga A Pamela Cortes Cadê Cortes Deixa eu ver Então Siga o que diz A palavra de Deus Tá bom Deixa eu ver Se eu acho aqui Pamela Eita O sono está chegando Pamela Cortes Olha lá Pamela Cortes Minha Mas minha sogra Diz que não adianta Se eu não for na igreja Não adianta Acompanhar aqui Ela é católica Eu tive ansiedade Depressão E Deus me curou Agora que estou voltando A sair direito Não tem problema nenhum Você acompanhar aqui Não tem problema nenhum Uma irmã Lá de São Paulo Inclusive Ela vai estar com a gente Lá dia 9 E dia 10 Ela disse Pastor Depois que eu conheci A Pão da Vida Ficou difícil ir para outra igreja Porque eu estava Numa igreja lá Que você ia para lá E sentia-se saqueado Saqueado Eu ia para lá Pastor Eu já levava 3, 4, 5 notas Para botar em Cada campanha Uma nota daquela E eu ficava horrorizada Quando o pastor dizia Vamos começar Com oferta de mil reais Pastor Quem é que tem mil reais Para estar dando hoje E o negócio não está fácil E ela saiu Vem para a Pão da Vida E ela disse Agora eu me sinto Tão feliz aqui Mesmo sendo Uma igreja online Porque eu só estou Congregando online Já fui na Pão da Vida De São Paulo Duas vezes Tenho que viajar Mais de duas horas Para ir Mas eu prefiro Uma igreja Que não me explora Mas uma igreja Que me enche De Deus E do Espírito Santo É verdade Né E hoje você vê Os cultos Você se inscreve No canal Igreja Pão da Vida Mossoró Você vê os cultos Por essa igreja Você se enche Do Espírito Santo Mesmo na sua casa Ceia com a gente Domingo que vem Agora é Santa Ceia Você prepara Aí a ceia Na sua casa Para cear Não pastor Na minha igreja Não me dão Santa Ceia Problema deles Lá com Jesus Eles vão pagar Por isso Porque ninguém Pode tirar Ninguém A palavra de Deus Diz em Romanos 8 38-39 Nada nos separa Do amor de Deus Nem a altura Nem a profundidade Nem o presente Nem o porvir Nem potestade Nem principal Nada nos separa Do amor de Deus E como é que o amor De Deus é expresso Como é que eu sei Que Deus me ama Você Você que está aí Como é que você sabe Que Deus te ama Pelo sacrifício De Jesus Cristo Não Não foi Jesus Morrendo na cruz Não que você descobriu Que Ele lhe ama Por causa disso A demonstração De amor de Deus Por cada um de nós Está na cruz Do Calvário Está no sofrimento De Jesus Cristo Morrendo na cruz Dizendo Estou morrendo Por amor a você E Ele diz isso Na Santa Ceia Ele diz Fazer isso Todas as vezes Em memória de mim É assim ou não é Que Ele diz Então como é Que as pessoas Ficam Pregando Que você não pode Tomar Santa Ceia Olha aqui Existe demonstração De amor maior Que essa aqui Jesus todo cortado Pelo chicote E azul rague Pelo flagrão romano Gemendo na cruz E dizendo Pai perdoai Porque eles não sabem O que fazem Tem amor maior Do que esse E como é Que eu vou provar Desse amor Participando Da Santa Ceia Jesus diz Em João Capítulo 6 Aquele que não comer Do meu corpo Não beber Do meu sangue Não tem parte comigo E eu não ressuscitarei No último dia Hum Aí o homem diz Que você não pode Por quê? Porque não é casada Não pode Por quê? Não por causa disso Por causa daquilo Pelo amor de Deus O que é mais importante O amor de Jesus Por você Ou a palavra Do homem Se nada nos separa Do amor de Deus Não, porque Eles dizem Que eu estou em pecado Pois é O pastor da sua igreja Também está Não tem ninguém Sem pecado 1 João Capítulo 1 Versículo 8 Aquele que disser Que não tem pecado Já pecou Por quem mediu Versículo 9 E se afirmar Que não tem Está chamando Deus De mentiroso E o pecado É maior ainda 1 Timóteo Capítulo 1 Versículo 15 O apóstolo Paulo Falando disse Esta palavra É uma palavra Fiel e verdadeira E digna De toda aceitação Que Jesus Cristo Morreu pelos pecadores Dos quais Eu sou o principal E aí Quem é que você vai acreditar Vai acreditar no amor de Deus Ou na lei dos homens Então nós temos Santa ceia Domingo Prepara aí na sua casa Sua igreja Não deixa você cear Não Ceia aqui com a pão da vida Prepare na sua casa O pão O vinho Para você receber O corpo de Cristo Porque aquele que não comer Do corpo dele Não será arrebatado Ele disse Aquele que não comer Do meu corpo E não beber Do meu sangue Não tem parte comigo Ele está dizendo Não pertence a mim E eu não ressuscitarei No último dia Ele está dizendo Não vai estar No grande arrebatamento Da igreja E o homem que se dane Rapaz O homem que se dane Essas doutrinas Desumanas Que não aceita A irmã tomar A santa ceia O irmão tomar A santa ceia Mas aceita o dízimo A oferta Que é todo o dinheiro Que a irmã tem Que o irmão tem Que é tudo Para trazer Para trazer E a santa ceia Não, você não pode Espera aí Oxe Não está dando a santa ceia Porque segundo eles Não é pura Porque não casou Mas o dinheiro você quer Mas ela limpando a igreja Limpando os banheiros Limpando o altar Você deixa ela subir No púlpito Não é impura Então não era Para aceitar nada dela Nada Isso é uma coisa Muito Muito estranha Não dá para entender Entendeu? Você deve tomar A santa ceia Tem que tomar Todo crente Tem que tomar A santa ceia Participar do corpo E do sangue De Jesus O corpo Para nos purificar O corpo Para nos fortalecer E o sangue Para nos purificar A palavra de Deus Diz O sangue de Jesus É que nos purifica De todo pecado Quando o homem Proíbe você De tomar a santa ceia Ele está Distanciando você De Deus E você não deve aceitar Ninguém Lhe distanciar de Deus Seja quem for Aí domingo agora Sete da noite Transmitido pelo canal Igreja Pão da Vida Mossoró Tem O culto de santa ceia Quem está aqui Que não é inscrito no canal Vamos se inscrever agora E marcar o sininho Vamos Vamos lá Igreja Pão da Vida Deixa eu colocar aqui Para vocês se inscreverem Sabe para que? Para vocês Domingo Receber a notificação Pastor Chegou para mim A notificação Pronto Entre Assista a santa ceia Participe da santa ceia Com a sua família Não vá na onda Do homem não O homem tem as leis Maluca dele É a lei doida Não aceita você Participar da santa ceia Mas aceita você Trazer o dismo A oferta Trabalhar pela igreja Aceita você Fazer tudo Mas não quer deixar você Participar da santa ceia Que incoerência louca é essa? Que coisa mais sem peça e cabeça Está aí o canal aí A missionária Adriana Santos Já colocou Está aí É só você acessar aí Clicou aí em cima no link Já abre direto no canal Você inscreve-se E marca o sininho E bota todas no sininho Para quê? Para você receber As notificações Que vêm de Deus É o último afirmamento Está bom? É isso aí Muito bem Nós vamos Trazer uma palavra aqui Provérbios capítulo 19 Versículo 20 e 21 Ouça conselhos E aceite as instruções E acabará sendo sábio Muitos são os planos Do coração do homem Mas o que prevalece É o propósito de Deus A morte de Jesus Cristo Foi o propósito de Deus Para a nossa salvação Então Escute a voz de Deus É forte Se os pastores Meditassem O que que é Uma santa ceia Ele não tiraria A santa ceia de ninguém Ele não tiraria Porque o negócio é grave Tirar a santa ceia É como se você tirasse Do colo de Jesus Uma pessoa que está Para ser salva Muitas pessoas No dia da santa ceia É dia de chorar É dia de ficar triste E Deus também fica triste Porque vocês deixam De acreditar em Deus Para acreditar no homem A palavra de Deus Diz errais Por não conhecer as escrituras Que a Bíblia é sagrada E o poder de Deus Coloca o homem Em lugar de mais poderoso Do que Deus Escuta o homem E não escuta Deus O evangelho Sempre foi muito simples Simples Transparente Todo mundo entende Jesus usou de parábolas Para falar ao seu povo E o homem criou dificuldades Para poder dominar o homem Ele inventou leis Da cabeça dele Do coração dele Inventou doutrinas Criou obstáculos Criou obstáculos Os obstáculos colocados na igreja A igreja deixou de ser um lugar De recepcionar De abraçar Para se tornar um lugar De opressão Muitas pessoas Muitas pessoas procuram Muitas pessoas procuram as igrejas Para ouvir uma palavra de carinho De amor Para serem acolhidas Trazendo consigo os seus problemas As suas dificuldades Seus medos Frustrações E quando chegam lá Encontra Não o amor Mas a opressão Você não pode isso Você não pode aquilo Você não sei o que Você é isso Deus não te aceita assim Desse jeito você vai para o inferno Começam a colocar Mil e uma coisas Na cabeça das pessoas E elas simplesmente Se distanciam de Deus Porque não encontra na igreja O que deveriam encontrar Que é o amor de Jesus Cristo Infelizmente é uma verdade As igrejas hoje estão sendo Dirigidas por muitos homens Que afugentam O povo de Deus da igreja E olha o que Jesus fala aqui Preste atenção o que ele fala aqui No livro do profeta Jeremias No capítulo de número 23 Deus fala duro com os pastores Ele fala Dizendo que os pastores Tratam o povo dele com desamor Jeremias capítulo 23 A partir do versículo 1 Deus falando disso Ai os pastores que destroem E despeçam as ovelhas Do meu pasto Diz o Senhor Portanto assim Diz o Senhor Deus de Israel Acerca dos pastores Que apacentam o meu povo Vós despeçastes As minhas ovelhas E as afugentastes E não as visitastes Eis que visitarei sobre vós A maldade das vossas ações Diz o Senhor E eu mesmo Recolherei o resto Das minhas ovelhas De todas as terras Por onde as tiver afugentado Afugentado E as farei voltar Os seus apriscos E frutificarão E se multiplicarão E levantarei sobre elas Pastores que as apacentem E nunca mais temerão Nem se assombrarão Nenhuma delas faltará Diz o Senhor Está aí a palavra Então vamos orar Vamos orar Porque daqui a pouco Começa a madrugada com Deus A meia noite e dois minutos Se você estiver com insônia Fica aí Porque é uma mensagem Atrás da outra Pá Pá Mensagem tremenda E Deus vai continuar Falando com você Eu quero só Antes da oração Pedir a você Que ore Por nossa ida A São Paulo capital Ore Dias nove E dez de abril Dia nove Três da tarde Dia dez Sete da noite Agora de abril Nós estamos indo Para o segundo encontro De casais Em Foz do Iguaçu E na volta Vamos ficar Dois dias em São Paulo E serão dois dias De cultos De curas Milagres E maravilhas De Deus Vai estar conosco Em São Paulo O arpista das Américas Pastor Narciso Considerado O melhor arpista Das Américas É uma voz Belíssima Também estará Nos acompanhando A cantora Manu Valcácio Vai estar conosco Com seu esposo O cantor Adriano Medeiros Na igreja Dirigida Pelo pastor Henrique Jorge A pastora Parecida Você precisa conhecer A igreja Pão da vida De São Paulo Capital Rua Doutor Zuquim 550 Bairro Santana Centro de São Paulo A cinco minutos Do metrô Bem pertinho Então vá lá Venha receber Sua cura O seu milagre Jesus vai fazer Maravilhas ali Quero convidar você Para orar comigo agora Agradecer a você Por ter ficado Até agora Eu quero fazer Uma oração Para Deus Tirar a ansiedade Do seu coração Para Deus Tirar a insônia Para Deus Te dar uma noite Tranquila Quero orar Dizendo Santo Deus Eterno Pai Só o Senhor Deus Sabe O que sente Cada um Dos teus Filhos e filhas Por isso Nós estamos Aqui pedindo Pai Visita Cada coração Agora Leva Calmaria Leva Bálsamo Refrigério Diz Para teus Filhos e filhas Bem no profundo Do seu coração Diz assim Senhor Eu cuido De ti Eu estou No controle De tudo Não temas Eu te sustento Com a minha Destra Vitoriosa Senhor Eu cuido De teu povo Acalma os corações Aflitos Cansados De sofrer Leva Deus Agora O teu Refrigério Através Do teu Santo Espírito Abençoa Todos Dá uma noite De sono Tranquila Meu Pai Que possam Sentir Teus Braços Abraçando Possam Sentir Que o Senhor Recebeu Agora Senhor Todos Em seus braços Para abraçar As irmãs E os irmãos E dar a cada um A paz A tua paz Deus A paz Que excede Todo entendimento Abençoa Todos Em nome De Jesus Cristo Amém Muito bem Amados Obrigado Viu Beijo No coração Inscreva-se Aqui no canal Marque o sininho Continue com a gente Marília Na China Marília Que hora é aí Na China Agora Marília Aqui são 11 horas E 58 minutos Faltando dois Para vir ao dia Que hora é aí Marília Fala aí Qual é o fuso horário Da China Para cá Deve ser De 24 horas Será Eu vou Américo Você está Aqui também Cadê Marília Você Para dizer A hora Marília Patrícia Renato Da China Deus abençoe Vocês Casal Abençoado De Deus Casal De Deus Cadê Marília Você falou Glória a Deus Mas não Falou a hora Que hora Eu acho que aí Agora é 11 da manhã É É igual O Japão Maria José Germano Está por aqui também O irmão Janderson Pastor Boa noite Meu pastor Boa noite Adriana Santos Deus abençoe vocês O irmão Perguntou aqui Se a gente Ia abrir igreja Em Maceió E foi que perguntou O Ginaldo Lima Vai abrir uma igreja Em Junqueiro Não a irmã O irmão Ginaldo Lima Diz Deus é maravilhoso Abrindo uma igreja Em Junqueiro Aqui em Alagoas E o irmão Luiz Henrique Pastor Chico Chagas Deus tem planos Para abrir uma igreja Aqui em Maceió Tem Tem sim meu irmão Tem sim Nós estamos orando Por isso Ali Junqueiro Vai ser agora Pastor boa noite Deus lhe abençoe Cadê o horário Marília Meia noite é Tá bom Deixa eu sair Porque vai entrar agora Vai entrar agora Daqui a dois minutos Vai entrar A madrugada com Deus Vamos compartilhando Tá bom Deus abençoe Fiquem na paz Do Senhor Jesus Beijo no coração Deus abençoe você Vou deixar aqui O irmão Alisson Cantanca dele Irmão Alisson Da pão da vida A bênção ele Deus abençoe Como os anjos Te adoram Na mais perfeita adoração Na mais perfeita Eu quero te adorar com perfeição Quando eu te louvo Quero dar o meu melhor Minha adoração a ti Não sou perfeito Não sou perfeito Mas perfeito Quero ser Senhor Por isso canto Aleluia Por isso Eu quero te adorar com perfeito 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 Marta e Maria Estavam preocupadas Lázaro o inferno E o mestre não chegava Que horas ele vai chegar Lázaro morre Acontece um alvoroço Levam ao túmulo Enterram e colocam a pedra Que horas ele vai chegar Depois de quatro dias Jesus chega E Marta corre no caminho Pra o encontrar Se o Senhor Estivesse aqui conosco O nosso irmão Não teria morrido Jesus diz Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou A ressurreição e a vida Quer ver a glória? Tire a pedra Ver o milagre? Tire a pedra Ver o impossível? Tire a pedra O mestre chegou E morto vai ressuscitar O mestre chegou E o enfermo vai curar O mestre chegou E quem está chorando Ele vai consolar O mestre chegou E hoje ele vai gritar Vem para fora Você vai sair andando Tuas forças vai renovar A palavra foi liberada Receba a vida Receba a vida Receba a vida A palavra foi liberada Sai andando Sai andando Grande é o milagre Todos irão ver O teu Deus trabalhando Ver a glória Tire a pedra Ver o milagre Tire a pedra Ver o impossível Tire a pedra Que eu sou Deus Que eu sou Deus Tire a pedra A palavra foi liberada Ressuscita Ressuscita A palavra foi liberada Receba a vida Receba a vida Receba a vida A palavra foi liberada Sai andando Sai andando Grande é o milagre Todos irão ver Todos irão ver O teu Deus trabalhando A palavra foi liberada Ressuscita 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 Foi liberada Receba a vida Receba a vida Receba a vida A palavra foi liberada Sai andando Sai andando Sai andando Grande é o milagre Todos irão ver O teu Deus trabalhando Grande é o milagre Todos irão ver O teu Deus trabalhando Ressuscita Fui julgado, condenado E lançado Na cova dos leões Não me deram chances Pra me defender Nem argumentar Simplesmente colocaram A sentença Sem defesas Comecei a sussurrar Muitos que eu confiava Como amigo Veio me apedrechar Não entendo Por que pessoas Que eu amo Falam mal de mim Mas eu quero sempre Em minhas orações Os apresentar Os apresentar Pois Jesus é quem Vai tomar providência E o quadro da história Vai mudar Jamais vi um crente Sendo perseguido Sem vitória a contar Perseguições Faz parte da vida De quem estar com Deus Alguém se levanta Contra os sonhos teus Pra te envergonhar Podem tentar O sonho do crente Não vai se apagar Nem a tua fé Vai poder abalar Vai na frente Vai na frente Tem Jesus Como o seu guia Pra te ajudar Não entendo por que pessoas Pessoas que eu amo Falam mal de mim Mas eu quero sempre Em minhas orações Os apresentar Pois Jesus é quem vai Tomar providência E o quadro da história Vai mudar Não vai se apagar Jamais vi um crente Sendo perseguido Sem vitória a contar Perseguições Faz parte da vida De quem estar com Deus Alguém se levanta Contra os sonhos teus Pra te envergonhar Podem tentar Sonho do crente Sonho do crente Não vai se apagar Nem a tua fé Vai poder abalar Vai na frente Tem Jesus Como o seu guia Pra te ajudar Perseguições Faz parte da vida De quem estar com Deus Alguém se levanta Alguém se levanta Contra os sonhos teus Pra te envergonhar Podem tentar Sonho do crente Não vai se apagar Nem a tua fé Vai poder abalar Vai na frente Tem Jesus Como o seu guia Pra te ajudar Vai na frente Vai na frente Tem Jesus Como o seu guia Pra te ajudar Vai na frente Vai na frente Vejo em minha frente Vejo em minha frente As ruínas de Jerusalém Vejo seus muros derrubados Suas portas Consumidas pelo fogo Mas em meu coração Mas em meu coração Deus já falou Redificareis Se levanta o inimigo Pra nos desprezar Dizendo que os muros Não irão se levantar Mas o Deus Ele é fiel 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 Com seu braço forte Vence por seu povo Redificareis Redificareis Se um inimigo Se levanta Envergonhado Ficará Redificareis Se a ordem Já foi dada E decretada Pelo Deus Na minha vida Redificareis Redificareis Os meus sonhos e projetos Com certeza darão certos Porque Deus sonhar comigo E Ele com o seu braço forte Muda a minha sorte E refaz a minha vida Se levanta o inimigo Pra nos desprezar Dizendo que os muros Não irão se levantar Mas o Deus que se vê Ele é fiel Ele é fiel Com seu braço forte Vence por seu povo Redificarei Se o inimigo se levando Envergonhado ficará Redificarei Se a ordem já foi dada E decretada Pelo Deus da minha vida Redificarei Os meus sonhos e projetos Com certeza darão certos Porque Deus sonha comigo E Ele com o seu braço forte Seu braço forte Muda a minha sorte E refaz a minha vida E refaz a minha vida E refaz a minha vida E com o seu braço forte Muda a minha sorte E reconstrói a minha vida É tão bom Estar com você Ter a sua sintonia Ter a sua sintonia Toda hora Todo dia Em cada amanhecer A Rádio Pão da Vida O som da vida Amém Vem Vem sempre comigo Nas ondas do rádio Descobri como é bom É sempre um amigo Rádio Pão da Vida Jesus em primeiro lugar Renovando a energia Tocando emoções Trazendo de volta alegria Em nossos corações A qualquer hora A qualquer hora do dia Seja qual for a sua Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira em seu coração Vem sempre comigo Numa só sintonia Nossa rádio será Sua melhor companhia Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira em seu coração Rádio Pão da Vida Vem de quatro horas com você Com você Muito bem amados Queridos de Deus A paz do Senhor Jesus Seja com todos Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua família A sua casa A sua saúde A saúde de toda a sua família Estamos aqui para mais Uma Clínica da Alma Estamos ao vivo Estamos ao vivo Agora são 22 horas 44 minutos Do dia 7 de fevereiro De 2023 Queremos dar as boas-vindas A você que está aqui Já pedi que você Compartilhe Mande para quem você Ama Se tem alguém Se tem alguém que você Sabe que está passando Por dificuldades Problemas de separação Enfrentando lutas Na família Com vícios Pessoa nas drogas Nós temos muitos Conselhos hoje Que vai Falar sobre isso Dentro da palavra De Deus Então mande o link E diga Olha fulano Assista essa Clínica da Alma O pastor está ao vivo Aproveite Inscreva-se no canal dele E acompanhe Porque tem muito Aconselhamento hoje Para a vida matrimonial Aconselhamento Para quem está Desempregado E aconselhamento Para quem está Enfrentando problemas De vícios na família Bíbida alcoólica Pessoas dependentes De maconha De crack De cocaína Mulheres que estão Passando pelo processo Da infidelidade Maridos Que estão traindo Suas esposas E elas estão Passando por essa luta Nós temos muitos Conselhos hoje Falando sobre Todas essas coisas E com certeza Esses conselhos Que são conselhos Direcionados Pela palavra de Deus Vai orientar As pessoas Que assistirem Essa clínica Para Receberem a palavra No meio de toda Essa luta Que estão enfrentando Como sempre Nós vamos Fazer uma oração Pedindo a Deus A direção Do Senhor Porque você sabe Que uma clínica Como essa Nós precisamos Da direção De Deus Então Ore comigo agora Igreja Santo Deus Eterno e poderoso Pai Estamos aqui Mais uma vez Diante do Senhor Meu Pai Pai querido Deus amado Deus maravilhoso Deus santo Deus poderoso O nosso pedido Paizinho É para que o Senhor Tome agora Em suas mãos A direção Desta clínica Da alma E leve a palavra De conforto De carinho A palavra Direcionada Pelo teu Santo Espírito Aos corações Que vão estar Conosco Seu E que vão estar Posteriormente Assistindo Que o Senhor Que o Senhor Possa direcionar Na tua palavra Deus Cada conselho Porque teus Filhos e filhas Deus que vem aqui Nesta clínica Da alma Não vem aqui Para me ouvir Eles vem aqui Para ouvir A tua voz Através Do teu Santo Espírito Deus então Fala com teu povo É o que peço E agradeço No nome de Jesus Cristo Amém 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 Nós vamos atender Conselhos em áudio E atender conselhos Do e-mail Você pode Pedir o conselho Pelo e-mail Do pastor Chico Chagas Vou colocar aqui O e-mail Pastor Chico Chagas Tudo minúsculo Chico Chagas Arroba Gmail Ponto com Para Conselhos e testemunhos E testemunhos E testemunhos Tá bom Peço as moderadoras Que estão aqui comigo Já Missionária Adriana Santos Lá de Brasília Está conosco aqui Para ficar colocando De vez em quando Adriana Para os irmãos Fazer Deixa eu colocar Estamos pelo Facebook Também Quero colocar aqui Também Para os irmãos Que estão no Facebook Pastor Chico Chagas Chico com CH E Chagas com CH Também Pastor Chico Chagas Arroba Gmail Ponto com Para conselhos E testemunhos Tá bom E você vai ter O aconselhamento Direcionado Pela palavra De Deus Não dou nenhum Conselho Que não tenha Aconselhamento Na palavra Obrigado Amozinho Vai ser sempre Na palavra De Deus Tá ótimo Obrigado Sempre na palavra Muito bem Você que está chegando Vá compartilhando Por favor Vá deixando O seu like Para ajudar O canal A crescer Nós já estamos Aqui Já Verificando Alguns e-mails Vou começar Com o primeiro e-mail Vou começar Com o primeiro e-mail Pelo E-mail Mas nós já temos Aqui muitos Pedidos De conselho Em áudio Vocês vão ouvir As vozes De muitas pessoas Aqui Que enviaram Os conselhos Para nós Que nós vamos Atender Com o maior carinho Atendemos Com o maior carinho Cada pessoa Que pede conselho Você não precisa Se identificar Quando você Mandar o seu e-mail Se você Quiser Que fale Seu nome Você coloca Ou quiser Colocar um nome Para identificar Coloca Se não quiser Você pode Dizer Por favor Não fale meu nome Pronto A gente não fala Tá certo? Vamos começar Com o primeiro conselho Conselho de Samia Eu estou dizendo Porque ela já começou Dizendo A Pai do Senhor Pastor Chico Chagas Pode dizer meu nome Eu me chamo Samia É Samia Samia É um acento Me chamo Samia E o meu primeiro Conselho Pastor É um conselho Querendo ouvir A palavra de Deus Para o meu coração Pastor Pastor Eu tive vários Namorados Ao longo da minha vida Namorados Quando eu era muito jovem Que apenas era de beijos E abraços E tive namorados De dormir muitas noites Com eles Na casa deles Eles na minha casa E o último namorado Que eu tive Nós passamos Praticamente Três anos juntos E eu pensei Que aquele homem Seria o homem Da minha vida Era tantos planos Tantas coisas Que nós conversávamos Construímos Tantos castelos Juntos Nós sonhávamos Para você ter uma ideia Na empresa Que eu trabalhava Eu dei a conta dele Para meu salário Ser depositado Na conta dele Tamanho a confiança Que eu tinha O tempo passou E depois de três anos Eu descobri Que ele tinha Uma vida dupla Que durante todo esse tempo Ele não tinha ficado Só comigo Que ele tinha Uma outra pessoa E descobri Que ele Com essa outra pessoa Ele vivia Uma vida Completamente Diferente Da minha vida Comigo Ele dizia Amor Vamos economizar Para a gente Poder realizar O nosso sonho De comprar Nossa casa própria Trocar de carro O meu sonho Era fazer uma viagem Para a Itália Que eu sou apaixonada Pela Itália E ele dizia Vai chegar a hora Nós vamos fazer E eu dizia Mas o que você ganha E o que eu ganho Dá para a gente Pagar um pacote E passar pelo menos Uma semana na Itália E eu ficava sonhando Olhando na internet Imaginando Pastor Essa viagem Acompanhando vídeos De viagem De pessoas que fizeram lá Uma amiga minha foi lá Eu fiquei morrendo de inveja E ele dizendo Tenha paciência Ele me mostrava O saldo bancário Olha o seu dinheiro Está aplicado O meu também E eu fiquei Em toda essa confiança Pastor Mas quando eu descobri Que ele tinha Uma outra pessoa O meu susto Foi tão grande Que quando eu entrei Nas redes sociais Dessa pessoa Descobri que ele tinha Feito viagem Para a Argentina Que ele tinha feito Viagem uma vez Para a Europa Para a Madrid Com ela E eu disse Meu Deus do céu Pastor Eu olhava aquelas imagens E elas pareciam Ser imagens Que eram como Um pesadelo Eu rompi tudo E pedi meu dinheiro De volta E ele me deu Apenas uma parte Do dinheiro Que não era Nem 20% Do que eu tinha Deixado com ele Nesses três anos Eu resolvi Deixar para lá Falei para a empresa Depositar o dinheiro Agora na minha conta E não mais na conta dele A minha decepção Foi muito grande Mas o pior Não está aí O pior está Que já fazem Mais de dois anos Que isso aconteceu Eu confesso Ao senhor Pastor Que os primeiros Seis meses Desse acontecimento Eu fiquei Como uma pessoa Morta Foi difícil Para mim Uma irmã Minha Foi quem me ajudou A sair do buraco Me levando Para acompanhar Ela Com a esposa E os filhos No lazer Que eles tinham De família Porque final de semana Eu ficava Enfurnada Dentro do apartamento Me jogava Na escuridão E só chorava E na segunda-feira Ia trabalhar Com os olhos Inchados Que todo mundo Dizia que foi isso Consegui sair Desse buraco Consegui superar Essa fase Mas agora Depois de mais De dois anos Que isso aconteceu Eu confesso Ao senhor Que eu preciso Ser aconselhada Porque eu não sei Se eu preciso De um psicólogo Não sei o que é Que eu preciso Mas eu não consigo Esquecê-lo Não consigo Tirar ele Da minha vida Da minha cabeça Do meu pensamento Quando eu passo Nas lanchonetes Nas pizzarias Nas praças Nos lugares Onde nós andávamos Geralmente As lágrimas Me vêm aos olhos E as lembranças A minha mente E eu fico Muito deprimido Muito triste Pastor me diga É um propósito De Deus Que eu viva assim Eu vivo Lembrando dele É porque Deus Não quer apagar ele Da minha mente Porque eu tenho Orado Eu tenho pedido A Deus Eu estou frequentando A igreja Mas eu sou pão Da vida à distância Eu não perco Um culto no lar Pastor Só não assisto Ao vivo Porque não posso Por causa do meu trabalho Mas quando eu chego Em casa Ainda quando estou Preparando o meu jantar Já está lá ligado A televisão Eu ouvindo E eu preparo A minha janta E vou jantar Sentado no sofá Assistindo o Senhor Até terminar E confesso ao Senhor E confesso ao Senhor Como tem me ajudado Como tem me tirado Da depressão Da tristeza Acho muito bonita A forma como o Senhor Trata As suas ovelhinhas E eu sou uma delas Por favor Por favor Não é Não é Algo que Deus Tenha colocado Na sua vida Eu tenho certeza Absoluta E vou mostrar Na palavra Que não é Deus Porque as vezes Você pode estar pensando Não Deus Ele não permitiu Que eu esquecesse Esse amor Deus não quer Que eu esqueça Esse amor Pois eu vou lhe mostrar Na palavra Que Deus Não tem nada A ver com isso Não Não tem Pode acreditar Deus Não tem nada A ver com isso Vou lhe mostrar Duas passagens Bíblicas Para você Ter uma ideia Que Deus Não tem nada A ver com isso Eu sei que Ainda hoje A noite Eu falei Com a grande Amiga Amiga Nossa Irmã Amiga Porque Amiga Porque A gente Tem uma amizade Já há muito tempo Ela está passando Por esse processo Aí Por esse processo Sabe por quê? Porque Deus Ele é um pai amoroso Ele não quer isso não Não Eu vou abrir aqui Pegar a bíblia aqui Eu estou respondendo Um e-mail aqui Chegou agora Estava respondendo aqui Vou pegar uma bíblia aqui Para mostrar você Na palavra Eu Eu Sámi Aqui não é como você está pensando Mostrar a você Que nós temos Muita coisa que acontece em nossas vidas A gente pensa que é Deus Não Se você for para a palavra Você encontra a resposta Quando você vai para a bíblia Você encontra a resposta Se é Deus Ou se não é Deus A bíblia responde a ela mesma Olha aqui Lucas capítulo 11 Versículo 23 Abra aí sua bíblia Sámi Você está aqui conosco Aqui na live Não estou lhe vendo aqui Mas não tem problema Se você não estiver vendo ao vivo agora Eu mandei o link para você Sámi Mandei o link no seu celular Espero que você esteja assistindo Mas como você assiste tudo Né Se você não está assistindo agora Você vai assistir depois Lucas capítulo 11 Versículo 23 Palavras de Jesus Cristo Quem não é comigo É contra mim E quem comigo não a junta Espalha Pastor explique isso Explico Jesus está dizendo assim Se você pensa Que eu quero você Perto de mim Trabalhando contra a minha obra Não quero Você entendeu aqui? Quem não é comigo É contra mim Quem comigo não a junta Espalha Lucas 11 23 Palavras do Senhor Jesus Você lê em Mateus Jeremias 33 Deus falando Buscar-me 29 29 11 Peraí Deixa eu verificar aqui Para mim não falar errado Peraí Peraí Para você ver como Deus não faz isso É 33 33 3 Buscar-me-eis e me achareis Quando me buscares de todo o teu coração E Jeremias 29 11 Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vocês Diz o Senhor Planos de paz E não de mal Para vos dar um futuro e uma esperança E outras versões para vos dar um futuro e aquilo que seu coração deseja Mas esse seu coração deseja Não é o que é ruim não Ele está falando é paz É tranquilidade É amor Por você A primeira coisa que nós temos que ter a certeza é Amar a Deus sobre todas as coisas E amar a nós mesmos Quer ver outra palavra? Como não é Deus? Vou mostrar aqui Isaías 43 Abra sua Bíblia Versículo 18 e 19 Versículos 18 e 19 Não vos lembrei das coisas passadas Nem considereis as antigas Eis que faço coisa nova Agora já está saindo a luz Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo Rios no Do pico das montanhas Onde não tem rio eu colocarei Onde não tem água Deus está dizendo exatamente que O que acontece é que nós Nós temos Alguns sentimentos nossos Que nós temos uma dificuldade muito grande de tirar do coração Temos uma dificuldade enorme para tirar do coração Quando você Vamos falar francamente assim Quando você conhece várias pessoas Eu estou falando conhece Eu estou falando conhece intimamente Cada pessoa dessa que passa na sua vida Ela deixa um Um marco Uma maneira diferente dela ser Fica na sua vida Existem pessoas que Um homem ou uma mulher que já se relacionou com várias pessoas Vai ter momento que vai lembrar De alguém que aquela pessoa O que mais lhe chamava atenção naquela pessoa Era a voz dela Gostava da voz Outra hora você gostava do jeito de falar A gente passa a admirar as pessoas Até pelo jeito de caminhar Os gestos com as mãos Os olhos A boca O rosto A gente passa a amar tudo E nós não temos como pegar De cada uma dessas pessoas Algo E juntar numa pessoa só E dizer pronto O homem perfeito A daquele homem Que passou na minha vida Eu gostava da maneira que ele falava Da educação dele Da maneira carinhosa Do cavalheirismo dele Aquele outro Eu já gostava disso E tal E você vai se apegando às pessoas Mas o que mais prende Um relacionamento É a relação íntima Vamos ser sinceros Nós estamos Em um programa de aconselhamento Onde nós temos que Bater de frente com a realidade Aqui não pode Não pode ter Enfeito em nada Aqui é a realidade Para poder resolver o problema Então essa dúvida sua É Deus que está mantendo ele na minha mente? Não Não é Deus Não é Deus que vai Não é Deus que está fazendo isso não Seria Deus sabe o que? Seria Deus um carrasco Se ele dissesse assim Você vai ficar lembrando desse homem Que usou seu dinheiro Que se divertiu com outra mulher Aquilo que você queria fazer Ele fez foi com a outra Viajou com a outra Desprezou você Ele enganou esse tempo todo Você não vai tirar ele da cabeça Ele vai ficar na sua mente Não Deus não vai fazer um negócio desse Deus é Pai Deus é Pai Deus trata as feridas Deus cura as raízes De amargura da alma Como é que Deus ia fazer um negócio desse? Nunca Tenho certeza absoluta Pastor Mas o que é que eu faço Para esquecer essa pessoa Que eu estou pedindo tanto para esquecer Muito bem A melhor coisa que você faz Primeiro do que tudo É Há momentos que você Você já viu falar em deletar Pastor Mas eu não consigo Não Eu estou falando deletar É você tirar esse arquivo Que está na sua mente Apagar ele Apagar ele E conhecer uma outra pessoa Dar uma oportunidade para você De ser novamente feliz Porque Muita gente se separa No seu caso É praticamente Digamos assim Impossível vocês voltarem Novamente Né Porque a falta De respeito Que ele teve com você E ter uma mulher E usar até o seu dinheiro Para se divertir com ela Para ele voltar E ser o homem Que você quer que seja Minha irmã Só Jesus faz isso Só Jesus Mas ninguém Só Jesus faz isso Amém queridos Pessoal está perguntando Para um tal de Pedro Aqui não tem Não sei nem quem é Não conheço Conheço alguns Pedro A nossa igreja Tem vários Pedro Mas esse eu não conheço Amém meus amados Então eu quero dizer Para vocês Que Deus Ele é Verdade Eu sou o caminho Sua verdade Sua vida Com Deus não tem engano Você está enganando A você mesmo Você ainda está Amando Quem lhe usou Lhe usou Porque infelizmente Tem pessoas Que usam As outras pessoas Para alcançar Seus objetivos E essa pessoa Eu vou dizer uma coisa A você aqui Que você pode acreditar No que eu vou lhe falar Como é verdade Tem gente Tem pessoas Que são tão mau caráter Que elas criam Uma fantasia Em cima da história De amor Que você está construindo Com ela Que você jura Como aquela pessoa É o homem Mais apaixonado Do mundo É a mulher Mais apaixonado Do mundo Eu estou falando Homem e mulher Porque tem homens E mulheres Que agem assim Você já viu Os golpistas O amor Você já viu Na internet A quantidade De homens E mulheres Que foram Enganadas Pelos golpistas As mulheres Mulheres hoje Presta atenção Homens Pessoas vão Fotografias Fotografias produzidas Fotografias de estúdio Fotografias de estúdio Fotografia em lugares Belíssimos Sabe Faz montagem Bota ele em Veneza Bota ele em Milão Bota ele não sei aonde Os lugares mais belos do mundo Eles pegam Montam Pegam a foto dele Recortam Bota ali Você jura que ele estava lá E ele dizendo Olha um dia eu quero te trazer aqui Um dia eu quero não sei o que E você vai vendo aquelas fotos E vai acreditando Vai ganhando confiança Aí quando você Menos espera o golpe Aconteceu algo comigo Meu dinheiro Eles dizem assim Que o dinheiro deles Foram bloqueados Que ele está prezando Uma ajuda E você começa a ajudar Quando menos espera Quando menos espera Lá está o golpe É triste isso A gente saber Que tem pessoas assim Famoso golpe do amor É porque As reportagens Que tem aqui Sobre isso São reportagens Ah e aqui da Record Golpista do amor Ataca novamente E faz novas vítimas Na internet Está aqui Olha Simon Leviev O homem que ficou Conhecido como O maior Golpista do amor Está vendo Não é só homem não Tem mulher também Verdadeiros bandidos Roubam as mulheres Enganam as mulheres As vítimas São homens também Mas a maior parte São mulheres Né Olha aqui o cara Deixa eu mostrar A foto dele Para ele ficar conhecido Fazer ele mais famoso ainda Vou mostrar Porque está na Record Para vocês verem Para vocês verem Como é que funciona Toda mulher Pensa logo No cara bonito Pensa logo No cara bonito Aí ela vai Se entrega Por completo Eles inventam História Quiser aplicar Um golpe desse Numa filha minha Uma vez Olha esse cara Esse cara Está na internet Se você Botar aí No Google Golpista do amor Ele é um dos primeiros Que aparece Cara boa pinta Né Ele vai enganando As pessoas As pessoas São pegas Aqui tem Tem ele E uma vítima dele Só que a vítima Está com a imagem Escurecida Para ninguém ver Quem ela é Está aqui ó Ele aí Golpe do amor Na internet Vítima conta Como foi o namoro Com o golpista Há um cara Desse aqui Um cara Boa pinta Bom de conversa O que ele quer De você É só o dinheiro Só o dinheiro Olha aqui Empresária Perde 500 mil reais Após cair No golpe Do companheiro Perdeu Perdeu 500 mil reais Para esse cara Aqui ó Vou mostrar Que é para eles Ficar famosos Esses salafrares Ficar famosos Aqui ó Esse aqui ó Deu cano De 500 mil reais Numa mulher Diga aí 500 mil Meio milhão Ele tomou De uma mulher Está entendendo Aparece E você está achando Que só tem Esses caras assim Não Tem uns Que é fake Dói Parece o cão Chupando manga Parece o capeta Chupando manga Mas engana As mulheres Porque tem Uma lábia boa Porque o photoshop Ajuda Porque se finge De bonito E por aí vai Se você botar na internet Então quero aconselhar você A minha filha Começou a namorar um rapaz Presta atenção Eu já contei essa história Em outras clínicas da alma Minha filha Começou a namorar um rapaz E Na internet De manhã De tarde De noite De madrugada Toda hora que ela entrava Na internet Esse cara estava Aquilo era um call center Então o cara Que está aqui Ou então a mulher Que às vezes Às vezes a mulher está falando Com outra mulher E acha que é com o cara Está digitando ali Está mandando foto Só que Um passa para o outro Olha essa daqui É fulana Assim assim Eles botam Um dossiê Daquela pessoa Para quem vai entrar Em contato Para prosseguir ali E eles fazem assim Toda hora que você Procura falar com eles Eles atendem Que é para você Não ir procurar Outra pessoa Porque eles sabem Que a pessoa Que está carente Fica igual Segue em tiroteio Querem pegar Qualquer coisa Então toda hora E minha filha Falava com esse cara De manhã Falava de tarde Falava de noite Falava de madrugada Falei Pera Minha filha Esse cara Não trabalha não Quando foi um dia Ela chegou Papai Ele está vindo aqui Mas a mãe dele Vem para conhecer o senhor Para pedir minha mãe Em casamento E a minha filha É uma mulher Experimentada Viu Crente Crente Experimentada Inteligente Custo superior Tá certo Deixa ele vir Dois dias depois Minha filha Chegou para mim Com os olhos Inchados De chorar Papai Ele ia vir Papai Mas Teve que fazer Uma cirurgia Rápida Ele passou mal E descobriu Que tinha uma doença Pai E ele está no hospital Sendo medicado Para fazer essa cirurgia E está precisando Urgente De cinco mil reais Pai Me arranja esse dinheiro Para me mandar para ele Eu digo Quem Eu não tenho não E se eu tivesse Não dava E se é um golpista Você está sendo vítima De um golpista Minha filha Não papai Minha filha Pelo amor de Deus Abre os olhos A pessoa fica cega Fica cega Eles conversam tanto Que você é cega Aí eu peguei Quando foi uma hora Ela estava lá No notebook dela Com ele Ela saiu assim Acho que para ir ao banheiro Alguma coisa Eu entrei Falei Olha que vagabundo Sou o pai dela Viu Pastor Chico Chagas Vou denunciar você agora A polícia federal Vocês são uns golpistas Safados Nunca mais ele falou com ela O namorado dela sumiu Quando ela voltou Pai o seu botão Isso aí Eu digo Você vai ver se ele volta Mas nunca mais ele voltou Só foi eu ameaçar Que entregar ele para a polícia federal Ele sumiu Ou seja Você está vendo esses golpes Um dia ligaram para mim Nós estamos aqui com a sua filha Eu falei É mesmo é Aí eu falei o nome da minha filha Quando eu falei Do outro lado A menina É pai Sou eu pai Eu tenho uma filha Chamada Carol Que mora em São Paulo Sou eu papai Sou eu Carol Papai Papai Pague a ele Senão eles vão me matar Papai Aí eu Está certo Essa Carol É filha minha Com uma mulher Que eu tive um caso com ela Muito tempo atrás Eu falei assim Carol Diga o nome da sua mãe Só o primeiro nome da sua mãe Aí o cara Olha cara Não fica forçando a barra não Não sei o que Não Eu só vou continuar Conversar com você Se ela disser o primeiro nome Da mãe dela Só o primeiro nome Que era para mim saber Se era ela mesmo Quando ele viu Que ela não dizia Aí disse Estou botando a arma aqui Na cabeça dela Vou matar ela Eu falei Puxa o dedo Puxa o dedo Que essa menina Não dá muito trabalho Aí ele me xingou Todo E me esculham Porque ele viu Percebeu Que eu já tinha descoberto Que era um golpe Uma irmã aqui Da igreja nossa Caiu no conto deles Depositou 5 mil reais Na conta que eles disputaram Hoje você não pode mais fazer isso A primeira atitude Quando você recebe o telefone De um desses criminosos Que geralmente estão ligando De dentro de cadeia Dentro de penitenciária É você desligar E ligar para a pessoa Para o telefone da pessoa Teve uma irmã aqui Em Mossoró Que a filha A filha ligou Era golpista Falou com ela Mamãe Ligou de outro número E ela olhou E disse Atendeu Falando que você está ligando Doutor mamãe Meu telefone descarregou Mamãe eu estou aqui Na concessionária Vou trocar meu carro E estou precisando Mamãe de 15 mil reais Para completar Me empresta No final do mês Eu lhe dou A mãe pá o dinheiro Na conta do vagabundo Perdeu 15 mil reais Transferiu na hora Com esse negócio De pixos Quem tem um Dinheiro Que pode Passar um pix alto Vai lá E configura lá E pede ao banco Para autorizar E pronto Passou Então Eu estou dizendo Estou falando tudo isso aqui Porque o conselho Que essa irmã pediu E a irmã caiu Num golpe Num golpe Num golpe Que durou muito tempo Não foi É isso aí A gente tem que tomar cuidado Muito cuidado Deixa eu colocar aqui Esse conselho Vamos colocar um de áudio Agora Depois a gente A Deise colocou Meu Deus É desse jeito E não para por aí não Viu Para por aí não Tem muito Muito Eles montam Calcenter Organizado Com não sei quantas mulheres Não sei quantos homens Trabalhando Só para tomar dinheiro Do povo O Brasil É o paraíso Para o crime Vamos lá Vamos trazer Mais um pedido De conselho Aqui Rapaz Meu pastor amado Rapaz querida Pastor Chico Eu estou mandando Esse áudio Para o senhor Para o senhor Me orientar Sei que o senhor É muito ocupado Mas quando o senhor Tiver um tempinho Me responda Só parando aqui O irmão João Batista Rei está dizendo Pastor meu irmão Caiu nessa Essa semana Olha aí Sim pastor Eu Deus me contemplou Com uma casa Aqui no conjunto novo Sou aqui De Campina Grande Da Paraíba Eu sigo o senhor Através da minha mãe Da minhas irmãs Amém Josilma Que todo mês Ela Dizem Maí Conheci o canal Através dela Das minhas irmãs Da minha mãe E eu assisto Todos os dias O programa de vocês Vocês são bem Sem minha vida Amém Pastor é o seguinte Glória a Deus Deus me contemplou Com a casa Só pastor Saiu agora Saiu agora Tá usando tornozeleira Mas ela tira Minha paz Com o som Pastor A última vez A gente teve A maior confusão A gente brigou No meio da rua Ela me esculhambou Ela me esculhambou Desse Mesmo Palavra de baixo Calão Com mim Me esculhambou Me chamou de Crente de merda Crente falsa Porque assim Ela achou Porque eu sou crente Eu tenho que aguentar Tudo calado Agora sim Pastor Eu sei que eu errei Entendeu Tanto é que Quando depois Me bateu um arrependimento Eu chorei muito Porque eu disse Senhor Eu Eu envergonhei o senhor Era pra mim ter dado testemunho Mas eu não aguentei Pastor Porque olha Eu tô com o marido Com problema Como eu já falei Com o senhor Ele tá com Bactérias no ouvido Desde julho Que a gente sofre Conheci o meu hospital Meu hospital Só faz Um hospital particular Me cobraram Honrou Valor A gente tá tentando Pelo SUS Ele sente Muita dor de ouvido Muita dor de cabeça Aí não dorme direito Aí quando é de dormir Aqui no sofá Ela liga o som Na uma altura Aí ele Fica dizendo Que Desde que a gente Vem morar aqui Que ele vive doente Que as coisas Tá difícil pra gente Que acho que é por causa Desse centro de Umbanda Porque é assim Pastor Eu tenho uma vida financeira Sabe Estava Eu trabalhava Ele também Depois que eu vim morar aqui Eu perdi meu emprego De 20 anos Porque Ficava muito longe Pra mim Trabalhar Mas a mulher Não tava podendo pagar No salário Aí pronto Fiquei só em casa Agora que tá em casa Ele sem trabalhar Só um benefício Que ele tem Aí as coisas É muito difícil O pastor Tá muito difícil Pra gente Sabe Entendi que eu tô Tão estressada Sabe Pastor Eu tô pra cuidar dele Mas Na mesma hora Eu passo Aí eu fico Às vezes pensando Essas coisas Será O Senhor Que é por isso Mais paixão Mas eu Todo dia Eu tenho minha Devocional Eu oro Eu leio a Bíblia Eu acompanho vocês Eu consagro Minha casa O Senhor Meus filhos Meu marido Às vezes eu fico Pensando Sabe Quando eu tô Meio Estressada Com meu Deus Por que que o Senhor Me colocou aqui Mora Perto dessas duas pessoas Perturbadas O Senhor Tanto que eu gosto Da minha paz O meu sossego E ela só bota Essa música Vem do mundo alto Eu já não sei O que fazer Pastor Sinceramente Eu não sei não O que que eu faço Mais não Tem que me dar Um desespero A vontade De sair Da aqui De ir embora Sei não Eu tô muito Muito assim Tem muita opressão Me diga aí Pastor O que é que eu faço Me ajude Em oração Apresento Meu marido Em oração O nome dele É Edinaldo Ambroso Bezerra E o meu é Janeiro De Araújo Alves Fica na paz Pastor Um abraço Amém Amada Amada Eu vou dizer A você É Vou dizer A você Algo que eu tenho Ensinado Nesse tempo Que eu sou Pastor E tem dado Resultado Há muitos anos Atrás Eu tinha Uma Relojoaria Era um hotel E nesse hotel Tinha dois prédios Assim Eu aluguei o prédio Do meio Era Um comércio Vizinho a mim Do lado esquerdo E um E um Do lado direito Os dois Vizinhos Eram Problemáticos E o dono Do hotel Também O dono Do hotel Era um ex Combatente Da segunda Guerra Mundial Chamado Diogo Ele já dorme Em Cristo Que isso tem muitos anos Ele não é mais vivo Não Porque naquela época Ele já tinha Mais de 80 O seu Diogo Quando ele escutava Fogos Chegava no meio De junho Lá em Goiás O pessoal começava A soltar fogos Do carnaval Do festa junina Ele ficava perturbado Porque ele participou Da tomada Tinha participado Da tomada De Monte Castelo Na Itália Tinha escutado Muito tiro Tinha matado Muita gente Visto muita gente Morrer E aquilo perturbou A mente dele Ele ficava perturbado E do lado esquerdo Tinha um senhor Que vendia redes Também já bem idoso E do lado direito Uma senhora Esses três vizinhos Só a misericórdia De Deus E eu consertava Relógio Eu sou relogioeiro Fui relogioeiro Hoje eu não sei mais nada Mas fui relogioeiro Aprendi relógio Consertar relógio Desde menino E vendia Uma aliançazinha Uma pulseirinha Um reloginho Que é minha Uma pequena Relogioaria E eu disse Meu Deus Como é que vai ser aqui E mais na frente Tinha um fotógrafo Chamado Nicanor Grande amigo meu Que também já dorme em Cristo Na época eu já era Um homem de idade E eu cheguei Para seu Nicanor E disse Seu Nicanor É uma pena Eu estou ali Naquele cômodo ali Um lugar tão bom Para mim ganhar dinheiro Rapaz Mas homem Eu estou rodeado De uns vizinhos ali Que só Deus Comecei a contar Para ele Ele disse Vou lhe ensinar A ganhar eles Vou lhe ensinar A ganhar eles Eles vão ficar Seu amigo Que você não vai mais Querer sair De perto deles E ele começou A me dar as dicas Ele disse Olha Pessoas de idade Ou qualquer outra pessoa Gosta de presente Compre presentes Para eles Não precisa presente Caro não Presente em barato Embale Bota numa caixinha Deixo bonita E dê a eles E aquele senhor ali Ele vendia as redes E as redes Ficavam penduradas Assim na Na porta da loja Na calçada Que as pessoas passavam E às vezes Afastava a rede Para passar Ele já botava No meio do caminho Para ver se as pessoas Compravam Todo dia Ele botava aquelas redes Para fora Botava para dentro Botava para fora Botava para dentro E ele disse Se você não é locutor Ajuda ele a vender as redes Porque ele não vende Porque ele não oferece Ele tinha um negócio De ficar mastigando Assim As pessoas de idade Gostam de mastigar Eu estou começando A mastigar também Pessoa de idade Chamava-se Sebastião Que Deus o tem em bom lugar Ele A pessoa passava Contra a rede Desce Ele dizia Se fosse hoje Por exemplo Ele dizia 80 O que ele dizia Faz para 60 Ele dizia Não é roubada não Rapaz Ele não sabia vender E aí Eu locutor Tinha carro de som Tinha tudo Tinha relogioaria Eu viajei para Goiânia Quando eu cheguei lá Em Goiânia Na relogioaria O que é que eu encontro? Um tanquezinho de guerra Coisa mais linda Cromadozinho Bonitinho Comprei para seu Diogo Que ele só falava Que tinha combatido Na Itália Quando eu cheguei Já vinha numa caixinha Eu só embalei Seu Diogo Eu estive lá Em Goiânia Fui fazer compras E achei um presente Que na hora que eu olhei Só lembrei do senhor Entreguei a ele Ele pegou Digo Abra para o senhor ver Quando ele abriu Que viu esse tanque Ficou feliz demais Oh rapaz Que coisa linda Deixou-lhe dar um abraço Olha Ele Ele vivia falando mal de mim Me deu um abraço Fizemos amizade A mulher do lado Eu trouxe outro presente Para ela Dê a ela Trouxe outro presente Para o velhinho Dê a ele Seu Sebastião E quando era de tardezinha Assim eu saia para a calçada Quando eu ia Antes de eu fechar Eu dizia Olha a rede barata Olha a rede da Paraíba Lá de São Que ele era aqui da Paraíba De São Bento Esse seu Sebastião E não é que eu comecei A vender as redes dele Vender as roupas dele Ele tinha uns vestidos lá Que já estava amarelo De tanto tempo Estava pendurado lá Eu comecei a vender as roupas dele Rapaz Pense como ele ficou meu amigo Ele tinha comprado um corcel Naquele tempo Estava na porta da casa dele Os pneus já estavam murchos Do corcel E eu fui lá na casa dele E ele disse Eu falei O senhor deixou o carro parado Esse tempo todinho Esse carro com os pneus murchos Desse jeito Ele disse Não tenho carteira não Eu comprei esse carro Só para me dizer Que tem um carro Digo Eu me deixo de conversa Ele disse Foi Só para dizer Que tem um carro Andei nesse carro Poucas vezes Mãe disse E aí Vai se acabar aí O ferrugem Vai comer E não vai prestar Eu disse Homem Vá nesse carro trabalhar Não tem perigo não Uma cidade pequena dessa aqui Não tem guarda Não tem nada Você pode dirigir Não tem problema não Não mas Isso não presta mais não Quatro pneus velhos Não vale nada Eu fui na borracharia Comprei quatro pneus velhos Botei no carro dele Ele começou a andar no carro Pronto Acabou o problema Passou a ser o meu melhor amigo Então Essa vizinha sua Essa daí Que lhe dá dor de cabeça Minha irmã Começa a dar uns presentinhos Para ela Para você ganhar ela Você vai terminar Ganhando ela para Jesus Naquele tempo Eu não ganhei Esses três amigos para Jesus Porque eu não era crente Se eu fosse crente Naquele tempo Eu tinha ganhado Tudo para Jesus Mas eu era muito novo Muito sem experiência Eu tinha menos de vinte anos de idade Eu não tinha experiência de vida A experiência que eu consegui Para ganhar eles Foi com o Nicanor Quando você tem uma pessoa Muito ranzinza Muito assim Você presenteia Se você começar a presentear E ela não reagir Então pode largar de mão Que é porque não presta mesmo Deixa eu ver aqui Um conselho aqui De uma irmã Que esteve aqui comigo Aqui em Mossoró Ela está dizendo Pastor o senhor Lembra da história Que eu contei Da minha separação Que o pai do meu filho Não fala comigo Não adianta eu ligar Mandar mensagem Nada faz ele falar comigo Eu oro Faço jejum Busco Sabe pastor Mas nada acontece Já vai para um ano E sete meses E nada acontece Eu falo para Deus Me ajudar Que se não for Da vontade de Deus Que ele me ajude A esquecer E me libertar dele De vez Pastor Chico Me ajuda por favor Me dê um conselho O que eu faço Tem horas que me bate Um desespero Muito grande E eu quero ficar assim Não quero ficar assim Me ajuda pastor Diga para mim O que eu devo fazer Em nome de Jesus Me ajude Com oração Com o conselho Eu falo que amo ele Meu filho também E nós sentimos falta dele Mas ele é muito duro Muito apinioso Me ajuda pastor Chico Peço o conselho Da parte do meu pai Deus para a minha vida Muito bem minha amada Essa irmã aqui Não vou falar o nome dela Ela esteve aqui conosco Ficou aqui conosco Mais de uma semana No aniversário da igreja Eu vou contar Viu irmã A sua história Só para os irmãos Entenderem Porque eu conversei Com ela pessoalmente Ela O marido dela Aprontou E ela separou-se dele E quando ela Separou-se dele Ela pediu a ele Que vendesse a casa E dividisse o dinheiro Com ela E ele Fez um empréstimo Pegou o dinheiro E deu a parte dela E continuou na casa Ela tem um filhinho Uma coisa mais linda E depois disso Ela tem lutado Para restaurar O casamento dela Tem buscado A restauração Desse casamento E ele está desse jeito Aí que ela fala Duro Lembra daquela Irmã do conselho Forte daquele dia Quando ela disse Que mandou o marido Embora Né É por isso que eu digo Que separação Tem que ser Muito pensada Muito pensada Porque Quando você Decidir separar Entenda que você Está colocando Um ponto final Naquele relacionamento Por quê? Porque Do contrário Você pode Passar por um Sofrimento Muito grande Igual a ela Que agora Tenta recuperar O casamento E não consegue mais Minha amada No seu caso Não tem outra saída A não ser Orar e esperar em Deus Eu vou explicar A você Na palavra A palavra De Deus Diz o quê? Deus disse Que arranca O coração De pedra Você disse Que o coração Dele é duro Que ele é orgulhoso Não é verdade? Você disse Ah pois Deus disse Que arranca O coração De pedra E ele não tem Outra mulher Não viu Ele não tem Outra mulher É só A birra Ezequiel Capítulo 36 Versículo 26 Vamos ler aqui Para a gente Pegar essa palavra Aqui Porque tem mulher Que tem marido Que o coração É duro Que dói Tem ou não tem? Cadê as irmãs Que tem o marido Do coração duro? Diga aí Eu pastor O senhor está Falando comigo agora Meu marido Tem um coração Duro Pois é Está aqui Ezequiel 36 26 Também vos darei Um coração novo E porei dentro De vós Um espírito novo E tirarei Da vossa carne O coração de pedra E vos darei Um coração de carne Ainda porei dentro Desse coração Meu espírito E farei Que andeis Nos meus caminhos E guardareis Aquilo que eu mando E observareis A minha palavra Está aí Ezequiel 36 26 Tem que tomar posse Dessa palavra E acreditar Que esse Olha aí As irmãs Olha aí Olha aí Minha irmãzinha A quanta irmã Dizendo aqui Que o marido Tem um coração duro Olha aí Olha o monte Meu marido Meu marido tem um coração Duro Pastor Como é difícil Pois é Mas Deus diz o que? Que não é impossível Para ele Não há nada Difícil Para Deus Então pode ter o coração Pode ter o coração Do jeito que tiver Quando Deus quer quebrar Ele quebre Acabou-se Não tem conversa É assim ou não é? A irmã botou Meu nome é fulano Mas eu não quero Ser identificada Estou casado Há 17 anos Passei muitas lutas Depois que me converti Meu marido Não aceitou A minha mudança De vida A mudança Que o Espírito Santo Fez em mim E ele começou A me tratar mal E eu sempre Cuidando de tudo Cuidando dele Dos meus filhos Fui muito humilhada Por ele Mas suportei tudo Por amor a Deus E a minha família Ele acabou me traindo Mas eu perdoei Tentei não me separar Dele E ele aceitou Jesus Indo na igreja comigo Passou alguns meses E ele voltou Para o mundo E a situação Piorou Me humilhava Mais do que antes Mas eu não desisti Continuei orando Jejuando por ele E pela minha família Mas já faz alguns meses Que ele foi embora De casa E arrumou uma namorada Sem se divorciar de mim E nós conversamos Às vezes E ele me perguntava Se eu estava Se estava errado E eu dizia Que sim Que ele estava em adultério E que a mulher Também estava errada De aceitar Ficar com ele Estando casado E ele me dizia Que estava Que eu estava louca Porque estávamos Separados Só não no papel Eu gostaria Que o senhor Me falasse Se estou realmente Errada Pastor Eu amo Meu marido E Deus Amo Meu marido E Deus Ah Ela está dizendo Pastor Eu amo Meu marido E Deus disse Que ainda não acabou Eu continuo lutando Pelo meu casamento Lutando na presença De Deus Orando Jejuando Pela restauração Da minha família Pela transformação Do meu esposo Mas às vezes Parece impossível Mas eu sei Que para Deus Não existe impossível Me aconselho Na palavra Em nome de Jesus Primeiro Deixa eu te contar Uma história É Quem acompanha A Clínica da Alma Vai lembrar disso Eu coloquei aqui No ar Um áudio De uma irmã Que Ela separou Três vezes Separou Três vezes E casou Três vezes Com o mesmo homem Agora Isso foi um riboliço Tão grande Na vida dela Porque Ela separava Mas arranjava Outro homem E ele arranjava Outra mulher E ia cada um Viver com seus companheiros Para lá Só que Depois Eles acabavam Se encontrando Se encontrava E dizia Aí Como é que está aí Como é que está a vida Ah Não está Que nem Quando eu morava Com você Não Mas está indo Vamos viver Junto de novo Após Ele largava A mulher que estava Ela largava O homem Se juntava De novo Terminava Casando De novo É isso Que você está Ouvindo mesmo Eles são recordistas Se divorciaram Três vezes E casaram Três vezes Agora estão juntos De novo Parece uma coisa assim Aí ela mandou O pedido de conselho Perguntando Se era pecado Dela ter Separado E se juntado Tantas vezes Com o mesmo homem O que é que Deus Ia achar Daquele relacionamento Eu falei Olha Na verdade Desde a primeira Separação De vocês Deus não aprovou A separação Deus não quer A separação De casal Não Né Deus não quer O que Deus Deseja É que seus filhos Caminhem Na presença Dele A própria Palavra de Deus Deus diz Não há alegria Na minha alma Pela morte Do pecador Mas preciosa É aos olhos De Deus A morte Dos seus santos Né Deus queria Que Adão E Eva Saísse do paraíso Não De maneira De maneira De maneira Ele os criou Para o paraíso Mas só que O que aconteceu O que foi feito Naquela época Tudo aquilo Que aconteceu Tiraram Tirou eles Do paraíso Mas não era Vontade de Deus Não Eu não vou dizer A você Meu irmão Você que está Pedindo o conselho Que você desista Porque Na hora que você Falou aqui Deus já me falou Que ainda não acabou Pronto Morreu Acabou-se Tem uma irmã Aqui em Mossoró Que está vivendo Com o marido Dela aqui Que passou Nove anos Separada dele Ela mudou Da cidade Foi embora Para Fortaleza Estava lá Fazendo a obra Não quis Outro homem E ele aqui Aprontando Com todas as mulheres Que passavam No caminho dele Um dia Ele encontra Com a irmã Dela na rua E diz E fulano Como é que vai Está lá em Fortaleza Trabalhando lá Como será que ela Não quer voltar Para mim não Eu sinto Tanta falta dela Esse tempo Todinha sofrendo Por isso Por isso Que eu bebo Tanto Aí ela Ela largou Você Porque você Bebia demais Você aprontava Demais E aí Mas se ela Voltar para mim Eu paro de beber Me dê o número Dela Para me conversar Com ela Aí mandou Dê o número Dela Para você conversar Com ela Dê o número Ele começou A conversar Com ela Ela voltou Estão vivendo Juntas Estão lá na igreja Congregando com a gente Nove anos Então como é que eu vou dizer Que você não tem esperança Não vou dizer nada Ninguém pode impedir A sua oração O ministério da oração É o ministério Que ninguém pode impedir Você de orar Por aquilo Que você deseja Pastor Eu gostaria Que o senhor não falasse Meu nome Mas eu me chamo Fulana Moro aqui em Salvador Gostaria que o senhor Me desse um conselho Moro com meu companheiro Há onze anos Não somos casados No papel Não temos filho E ele não é evangélico Confesso que algum tempo Tenho notado Que meus sentimentos Por ele mudou muito Pastor Não tenho vontade De me relacionar com ele Quando me relaciono É por ele É por causa dele Confesso que fico pedindo Para acabar logo Não tenho mais O senhor é um homem Muito usado por Deus Tenho pedido a Deus Para me dar direção Me sinto perdida Sem saber o que fazer Me desculpe os erros A falta de pontuação Quando o senhor Quando o senhor Atender esse conselho Me manda uma mensagem Por favor Para que eu possa ouvir Se você tiver com o e-mail aí Vou dizer assim Estou atendendo agora Eu vou mandar o link Da clínica da alma Viu Você sabe que Deixa eu mandar o link Para ela aqui Na hora que ela quiser Ela vai assistir Você sabe que Esse é um dos grandes problemas Que existe hoje em dia Né Essa questão de Pronto Já mandei para ela aqui É um dos grandes problemas Que existe hoje em dia É o esfriamento Na relação conjugal E aí você Você pode imaginar O tanto de De situações Que existem Que leva a esse esfriamento Né Ela disse aqui Como vocês viram aqui Que O que ela sente por ele É gratidão Provavelmente por ele Ajuda ela A família E Uma série de coisas Mas o esfriamento Conjugal Infelizmente Ele não é crente Se ele fosse crente Eles participariam Do encontro De casais Né Iam conversar Ouvir As pregações As direções Dadas na palavra Porque olha O esfriamento Na relação É muito comum Entre casais Que já vive junto Há muito tempo Ela disse aqui Que há quanto tempo Onze anos Onze anos Então Há um desgaste O relacionamento Casal Depois de um certo tempo Tem desgaste Você veja Como é as coisas Você vai Para a casa De alguém Da sua família Visitar Os três primeiros dias E nem É uma maravilha Oh fulano Você veio matar Saudade Que bom fulano Que glória Primeiro dia O café Mesa cheia Segundo dia Mesa cheia Terceiro dia Já faltou Algumas coisas O quarto dia em diante Já começa Estou falando a verdade Ou estou mentindo E aí Chega um tempo Que você Se não renovar Acontece isso aí Aí quando passa A relação íntima A relação sexual A se tornar um sofrimento Um peso Uma dor Aí meu irmão Aí só Jesus na causa A primeira coisa Que você tem que fazer Para você Não se arrepender Como a irmã Que eu acabei De atender aqui É você Antes de tomar Uma decisão drástica Aquela famosa decisão De chegar para o homem E dizer Eu não gosto mais de você Ou O homem chegar para a mulher E dizer Eu não gosto mais de você Antes de tomar Essa decisão Comece a pensar No que é que está errado O que é que está errado Nele E em você O que é que aconteceu Ao longo desse tempo Que se tornou muito comum Entre vocês Você quer ver uma coisa Que esfria relacionamento Que é muito comum Em esfriar Relacionamento É quando a boca Para de falar Eu gosto de você Você é uma benção Na minha vida Eu te amo É quando O beijo nos lábios Não passa de um contato rápido Ou então Já nem existe mais isso É quando você Começa a Chega a hora De dormir Você finge Que está dormindo Para o companheiro Não mexer com você E não gerar Um clima De relação É quando você Já não cuida Mais de você Já não cuida Mais do seu corpo É quando você Perder o interesse De chamar a atenção Daquela pessoa Para quem você é Para o que você é Chamar a atenção Para o seu corpo Porque A conquista Ela é Na mulher Ela é feita mais Pelo corpo Do que mesmo Pela palavra O homem Segundo a Bíblia Sagrada Ele é atraído Pelo que ele vê Pelo que ele vê E a mulher Pelo que escuta O homem já não fala Mais nada Aquela relação Passa a ser uma coisa Automática Chegou Um para um lado Outro para o outro Nenhuma palavra De carinho Nada Na verdade Não existe mais Respeito Não existe mais Pegar na mão Não existe mais Uma oração Para agradecer a Deus Pelo Pelo dia E amanhã Pela noite De descanso Não existe mais Nada disso Acabou-se Acabou-se A relação sexual Fica uma coisa Como se fosse Comer um pedaço de pão Eu como porque Eu estou com fome Eu preciso comer Estou com fome Eu vou comer aqui Então fica aquela coisa Morta Porque na relação Homem-mulher A parte da mulher É a parte mais importante É a parte mais importante Porque não importa Se um casal tem Um, dois, três, quatro, cinco, seis, dez Vinte anos de convivência Mas O homem Ele deve agradar A sua mulher Com os mesmos encantos De quando era namorado Que fazia ela sorrir Toda mulher gosta De um homem Que faz gracinha Faz ela sorrir Sem Sem constrangimento Faz sorrir Por brincadeira Né? E a mulher Ela se encanta Quando o homem Arranca dela Um sorriso O casamento Ele começa A entrar em decadência Quando só existe Sabe o que? Só existe xingamento Só abre a boca Para dizer Eu comer Está salgado Não tem açúcar Desse café Nesse suco Ximaria Você botou só água Nesse açúcar Fez o suco Mas botou só água Isso não é suco Isso é suco de que? Isso é suco de água Começa a botar defeito Nas coisas A mulher vai perdendo O gosto de fazer E começa a fazer as coisas E sabe Fica daquele jeito Né? Eu vi alguns vídeos Aí do marido Chegando em casa Dendo olha essa mulher Como ela é preguiçosa Olha aí Ela não fez nada Para mim Ah mas daquele jeito Ali não tem mulher Que tenha vontade De fazer mesmo não Né? Não existe mulher Que tenha vontade De fazer A primeira coisa Que o homem Tem que entender É a vaidade Da mulher Atenção homens Que estão aqui Comigo na live Entenda a vaidade Da sua esposa Sua esposa É vaidosa Toda ela Pode ser crente Tradicional Ela pode ser Da igreja Mais tradicional Que existir Ninguém arranca A vaidade Do coração dela Porque quem colocou Foi Deus Tem que arrancar E vaidade É necessário Ser mantida O que é vaidade É se sentir bela É gostar De uma roupa nova De um calçado novo Vaidade É quando ela Se sente importante É quando você Vai na padaria Que é isso aí Pudim Ô rapaz Coloca aí dois pedacinhos Para me levar Para minha mulher Minha mulher gosta Mais de pudim Você traz para ela Olha amor Fui na padaria Comer uma coxinha Mas cheguei lá Vi esse pudim aqui Sua cara amor Lembrei de você Trouxe para você A vaidade dela Vai ser despertada No quesito Ela dizendo Olha aí como ele Não esquece de mim Lembra de mim toda hora Vaidade é você No meio do trabalho Dar uma pausa Ligar para a sua mulher E dizer como é que você está Estou ligando Que me deu saudade de você Se prepara aí Porque hoje tem Isso é A vaidade Ela se sente desejada Agora quando o homem Não liga para a mulher Trocar o vestido Trocar a roupa Né Tem homem que está nem aí A mulher está usando Uma calcinha Que um lado está arrebentado A parte lá embaixo A outra lá em cima A calcinha furada E ele não está nem aí A mulher fala Aí é difícil A mulher dorme com a roupa Do candidato a vereador Ele não está nem aí Aí fica difícil O casamento Ele precisa ser mantido Então essa falta de interesse Que você tem A primeira pessoa A tentar restaurar Esse casamento É você Se você Se você largar ele Você vai se arrepender Como muitas aqui Vem aqui dizer Que largou E se arrependeu E que vai lutar Você tem que fazer por homem Todo homem A mulher gosta De ouvir Que ela é importante E o homem gosta De ser provocado Aquilo mesmo Que você pensou E gosta de ser provocado E não Olha Não tem conversa não Você pode estar gordinha Você pode estar mais veinha Mas você continua Para o seu homem Ser doutora Do mesmo jeito Se arrume Cuide de você E diga para ele Que você quer ficar Bonita para ele Que você ama Quando ele diz Que você está bonita Porque senão O casamento vai esfriando E vira um cubo de gelo E se você quiser Viver desse jeito Você vai ter que morar No polo norte É Simone Santos É desse jeito Porque a mulher Pela sensibilidade Que ela tem Ela costuma Lutar E quando vê Que as coisas Não estão mudando Ela descansa Não Lute 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 Porque deixar ele Não é a solução Restaure seu casamento Faça a sua parte Vamos ouvir Esse conselho Aqui em áudio Esse pedido De conselho Pastor Chico Chagas Boa tarde A paz do senhor Paz do senhor Pastor Chico Chagas Eu venho Através desse áudio Lhe contar Uma situação A qual eu estou passando Pastor Não vigiei Por falta de sabedoria De entendimento E discernimento E eu deixei a inveja Entrar no meu coração A inveja Pela vida De uma irmã E tudo na minha vida Pastor O que eu vou fazer Dá errado Deus É me fazendo Promessas E as promessas O tempo passa E as promessas Não se cumprem Sei que é um tempo Determinado Para todas as coisas Mas infelizmente Está acontecendo Isso comigo E ali eu indagando Ao senhor O porquê Né Das promessas dele Não acontecer Na minha vida Tem promessas Que tem 10 anos Eu sei Que O tempo não é meu O tempo é de Deus Mas infelizmente Pastor Aconteceu isso comigo Aconteceu não Está acontecendo Né E ali o senhor Se revelava Para mim Me mostrando Que o meu coração Estava cheio de inveja Pela minha própria irmã E eu não dava conta Por isso que as coisas Não estavam andando Na minha vida E ali o senhor Começou a revelar E eu comecei A me desesperar E hoje Eu me encontro Sofrendo muito Porque o senhor Não permite Ninguém Orar por mim Ninguém Vinha até mim Do seu vaso Que ele me revelou Que foi a minha própria irmã Mas eu vim Através desse áudio Ele pediu Uma orientação Como é que eu devo Proceder Para que o senhor Venha Me libertar Me curar E me transformar Nesse mal Que entrou Na minha vida E eu Sem dar conta Eu não percebi E hoje Eu estou sofrendo Demais com isso Pastor Pastor Eu não quero Que o senhor Diga o meu nome E vou lhe pedir algo Que Se o senhor Puder me responder Através de um áudio O senhor me responda E o senhor Pode colocar No culto No lar Porque através Do seu Na sua orientação Outras pessoas Irão ouvir Irão se identificar Com o meu problema E através Da sua orientação O senhor Liberta Não só A mim Com outras pessoas Que estiverem passando Pela mesma situação Que eu estou Pastor O meu nome É Rosemary Viu Eu moro aqui Na cidade de Estância E sou sua ovelha À distância Viu Tem quatro anos Que eu acompanho vocês E é um programa Maravilhoso Eu amo todos vocês Da pão da vida Que Deus abençoe Ao senhor A sua esposa Os seus filhos E este ministério Lindo e maravilhoso Nascido do coração De Deus Para o seu coração Boa tarde Deus te abençoe Minha amada Você disse Não fale meu nome E você mesmo Falou Mas tá bom Deixa pra lá Ela falou aqui Que a inveja Fez um grande mal A ela E que Deus E que Deus usou A própria irmã dela Para Mostrar pra ela Onde estava o problema Na vida dela E Deus faz assim mesmo Deus usa E quem é Obediente Vai ouvir E vai aprender Né Veja aqui Presta atenção Provérbios 14 30 Diz O coração em paz Dá vida ao corpo Mas a inveja Apodrece os ossos A inveja Tira a paz do coração Tiago Irmão de Jesus Cristo No capítulo 3 Versículo 16 Do seu livro Ele escreveu Pois onde a inveja E ambição egoísta Aí a confusão E toda Toda espécie De males É verdade Minha amada irmã Graças a Deus Que você Descobriu isso A inveja Provoca rancor Aqui provérbios 27 4 O rancor É cruel E a fúria Destruidora Mas quem consegue Suportar a inveja Porque ele provoca Isso A inveja Mata o invejoso Porque o invejoso Ele fica Se corroendo Por dentro E isso Faz um mal Terrível Atrasa a vida Da pessoa A vida Vira A vida Da pessoa Vira de ponta cabeça Porque E tem pessoas Que ela Fixa O olhar Naquela pessoa Ela escolheu Só aquela Para ela invejar Tem outras Que inveja Todo mundo Mas tem umas Que inveja Só aquela pessoa Ela fica ali E sabe que Tudo que Deus Dá àquela pessoa É uma tortura Para ela Aí quanto mais Ela inveja Mais Deus dá Porque Deus Não gosta de invejoso Satanás Invejou o trono dele Está na Bíblia não? Está na Bíblia Satanás Invejou o trono dele E Deus Então Deus Não gosta de invejoso E por causa disso Tem acontecido Essas coisas Na vida De pessoas Que tem Essa 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 coisa Com elas De serem invejosas De não conseguirem Ter paz Vivem Um sofrimento Que só Jesus E aí como é Que eu faço Pastor Ah agora você Descobriu isso Graças a Deus Agora Deus Vai te libertar O conselho Que eu lhe dou Minha amada É que você Você começa Pedindo perdão A Deus Pelo tempo Que você invejou Por esse sentimento Nocivo A você Né E diga a Deus Regenera o meu coração Faça como Davi No Salmo 91 Me dá um coração Cheio de teu amor Senhor Renova em mim A alegria Da salvação Retires tudo de mim Mas não me retires Teu Santo Espírito Davi no Salmo 51 Ele falou isso Para Deus Então mantenha Essa Essa percepção Na sua vida Sabe Porque É fácil Tá bom É isso aí E quando Esse sentimento Vier novamente Porque o diabo Vai voltar a atacar Porque ele sabe Seu ponto fraco Aí você repreende Eu repreendo No sangue De Jesus Cristo Eu repreendo No poder Do sangue De Jesus Este sentimento Que está no meu coração A irmã botou a paz Do Senhor Pastor Chico Chagas Eu sou de Porto Velho Eu tenho muitas bênçãos De Deus Para contar Para a honra E glória De Deus Eu conheci a pão da vida Em um dos piores momentos Da minha vida Conheci a clínica da alma Em junho de 2017 Desde aí então Tenho aprendido E entendido Tudo Pelo que eu passo Aprendi a cantar Na tribulação Agradecer na tristeza Continuo passando Por muitas lutas Mas confiante Que no tempo de Deus Tudo irá passar Só peço a Deus Sabedoria Perseverança Fortalecimento Da minha fé Que coisa linda Parabéns Não vou falar seu nome não Você não pediu Mas não vou falar Tá bom Parabéns Parabéns Por essa atitude Atitude de fé De dizer Eu creio Em nome de Jesus Que o Senhor Vai chegar com provisão Vai chegar com providência Em nome de Jesus A irmã está dizendo Meu nome é Maria Goretti De Oliveira Pastor Eu moro no estado Rio de Janeiro Mudei do interior Da Paraíba Para cá Há muito tempo atrás O meu marido Veio da Paraíba Para o Rio de Janeiro Nós viemos morar Em Padre Miguel Meu marido Pastor Era um homem Que trabalhava Consertando máquinas Pesadas Essas carregadeiras Esses tratores de esteira E naquela época Que ele veio Ele ganhou muito dinheiro Fazendo isso Só que aí na época Uma prima minha Que morava na Paraíba Já tinha um caso com ele Quando nós morávamos lá O tempo passou Meu marido Com muito dinheiro Mandou o dinheiro Ela veio embora Para cá Ela era amante dele Lá Sem eu saber E veio ser amante dele Aqui Para mim descobrir Fiquei muito triste E ameacei voltar Fui uma vez Visitar meus parentes Cheguei lá Contei para a família inteira O que é que ela era Porque a família Achava que ela tinha Vindo para o Rio de Janeiro Trabalhar Ganhar dinheiro Mas ela veio para ser Amante do meu esposo Pastor Ela teve uma filha com ele Para mim foi um sofrimento Muito grande Um dia eu peguei ela Na central do Brasil Pelos cabelos Joguei no chão Pisei em cima Dei nela o tanto que eu pude Fomos tudo para a delegacia Foi uma confusão Meu marido foi me buscar lá Levou um advogado Eu consegui sair E o que ela me respondeu Na delegacia Na hora que nós íamos saindo Foi Você pode até me matar Mas até no inferno Eu amarei ele Essa palavra ficou forte Na minha mente Alguns meses atrás Ela se descobriu Com câncer No útero E esse câncer Já estava no estado avançado E ela começou a fazer tratamento E ficou muito feia Muito debilitada E a filha dela Hoje está com nove anos Vai fazer dez Agora no mês de março E ela me disse Eu preciso falar com você Através do meu marido Eu ouvi um áudio Que ela gravou Para o telefone dele Dizendo que precisava Falar comigo Antes de morrer Eu fui até a casa dela Ela mora perto Da minha casa Não é muito longe E eu fui lá E a minha caminhada Da minha casa Até a casa dela Foi uma caminhada A pé Pastor Porque eu fui pensando Se eu tinha coragem de ir Ou se não tinha Cheguei na casa dela Quando eu vi ela Eu confesso ao senhor Que toda a minha raiva Se transformou em pena Pena que eles falam Aqui do Nordeste É ter dó Fiquei com pena dela Ela chorou E disse para mim O que eu mais queria Era lhe dar um abraço Do mesmo jeito Quando a gente era criança E brincávamos lá no sítio Mas eu sei que você não quer Mas eu te chamei aqui Para pedir perdão Eu tenho dois pedidos A lhe fazer Primeiro eu quero o seu perdão Meus olhos se encheram de lágrimas Eu me abracei com ela Porque a imagem Que veio na minha cabeça Ficou onde nós brincávamos De bonequinha de pano Lá na Paraíba E choramos juntas Chorava eu, ela E a filha dela Nos abraçamos Choramos bastante Quando ela Terminou tudo Sentamos naquela sala Da casa dela E no meio daquela sala Pastor Eu ficava entre o ódio E a pena Pensava na situação Em que ela estava E olhava as coisas Que tinha na casa dela Pastor E comecei a pensar Que tudo aquilo que ela tinha Era melhor do que Eu tinha em casa Ela tinha melhor televisão Melhor sofá Melhor mesa A geladeira dela Era uma geladeira Que eu sempre pedi Para meu esposo E aquilo me corroía Por dentro E eu dizia Deus tão podre eu sou Que tem misericórdia de mim E ela me disse Que tinha também Aceitado Jesus Logo depois que descobriu O câncer E nós conversamos E falamos dos nossos parentes Da nossa infância Falamos de pessoas Que já tinham partido E eu disse E o segundo pedido Que você me fazer Ela disse Cria minha filha Ela é filho De seu marido Mas não deixe ela Ser criada lá na Paraíba Longe do pai Que ela é louca pelo pai E a bichinha olhou para mim Com os olhos cheios de lágrimas E aí eu disse Eu não sei Eu preciso pensar Ela disse Por favor Eu não sei se amanheço vivo Amanhã eu estou muito mal Eu precisava de uma resposta Para mim partir em paz Cria minha filha Como se ela fosse a sua filha Mas só crie ela Se você prometer Que vai dar o amor Que eu dou a ela E eu falei Mais tarde Eu te falo Peguei o número Do telefone dela O telefone da menina também E vim para casa Chorando o tempo todo E quando cheguei em casa Liguei para ela E disse Eu crio a sua filha Como se fosse minha filha Mas pastor Quando essa notícia Chegou lá na Paraíba Na casa dos meus familiares Pastor Eu recebi Tanto áudio Me xingando Acabando comigo Foram tantas coisas Que disseram comigo Como é que eu passava Por um papel ridículo desse De criar a filha De uma pessoa Que foi covarde Comigo a vida inteira Eu estou certa Ou estou errada A minha mãe Pastor Disse Nunca mais me chame de filha Porque essa cachorra Merecia ver morrer Você é muito besta Minha mãe É muito rancorosa Pastor Muito bem Deixa eu te falar A sua mãe Eu queria tanto Que sua mãe Estivesse ouvindo O que eu vou falar agora Eu não sei Qual é a religião De sua mãe Não sei Qual é o exemplo Que ela lhe deu Mas A palavra de Deus Ela nos diz Que nós devemos Perdoar Perdoar Como Deus nos perdoou Perdoar como Deus nos perdoou Nós temos que entender Amado Que Você só vai conseguir Ter realmente A aparência de Deus Se você perdoar Quem lhe fez o mal Pagar com o bem Você está agindo agora Como uma verdadeira Filha de Deus Pode dizer o que quiser Quem quiser dizer Eu vou dizer o que A palavra de Deus Diz A palavra de Deus Nos diz Que Jesus Cristo Nos ensinou A perdoar As pessoas Podem até Olhar para você Atirar pedras Em você Achar que você Está errada Achar que você Não merece A amizade delas Com o caso Da sua mãe Que quis romper Mas veja Aqui o que está Escrito em Mateus Capítulo 18 Versículo 21 Então Pedro Aproximando-se dele Lhe perguntou Senhor Até quantas vezes Pecará meu irmão Contra mim E eu Lhe hei de perdoar Até sete Respondeu-lhe Jesus Não digo que até sete Mas até setenta Vezes sete Aí Jesus Prossegue dizendo Por isso O reino dos céus É comparado A um rei Que quis Tomar contas A seus servos E tendo começado A tomá-las Foi-lhe apresentado Um que lhe devia Dez mil talentos Mas não tendo ele Com o que pagar Ordenou Seu senhor Que fosse vendido Ele, sua mulher Seus filhos E tudo o que tinha E que pagasse a dívida Então aquele servo Prostrando-se O reverenciava Dizendo Senhor Tem misericórdia de mim Que tudo te pagarei O senhor Daquele servo Ficou movido De compaixão Soltou E perdoou-lhe Toda a dívida Saindo porém Aquele servo Encontrou um dos seus Conservos Que ele devia Sem denários E segurando-o Sufocava Dizendo Paga-me o que tu me deves Então aquele homem Que devia a ele Caindo aos seus pés Rogava-lhe dizendo Tem paciência comigo Que eu te pagarei Ele porém Não quis Antes Colocou-lhe na prisão Até que pagasse a dívida Vendo pois O servo O seu O seu patrão O seu senhor Os servos chegaram nele E disseram Sabe o que aconteceu? Aquele homem Que o senhor perdoou Não perdoou O homem que ele devia Ele mandou buscá-lo Açoitá-lo E castigá-lo Chamou ele De servo cruel Eu te perdoei Aquela dívida Bem maior Do que essa E você não perdoou Aquele que lhe pediu Misericórdia Jesus disse assim O reino de Deus No capítulo 11 Do evangelho de Marcos Jesus Cristo vai dizer Se nós não perdoarmos O nosso pai que está nos céus Também não nos perdoará As nossas ofensas Marcos capítulo 11 Versículo 26 Mas se vós não perdoardes Também vosso pai que está nos céus Não vos perdoará As vossas ofensas O perdão de Deus Para nós Está condicionado Ao nosso perdão Para o nosso irmão Minha amada irmã Você está certa Você agiu como A verdadeira serva de Deus E Deus está Feliz com você E a única coisa Que importa em tudo isso É que Deus Esteja feliz com você Porque ninguém Pode lhe dar a salvação Sua mãe não pode Seu pai não pode Seu irmão não pode Seu marido não pode Nem mesmo Essa criança Que você vai criar Pode lhe dar a salvação Ela pode lhe ajudar A ser salva Se você tratar ela Como uma verdadeira filha Na minha família Eu tenho uma história Muito linda Que eu já contei O meu avô Coronel Vicente Pereira Tinha um caso Com a moradora Da fazenda dele Minha avó não sabia Essa moradora Era morena E o esposo dela Também era moreninho E meu avô Era um homem branco De olhos azuis Grandão E meu avô Manteve um caso Com essa mulher Era moradora De uma das suas fazendas Aqui Jaguaruana São José Jaguariba Aquela região Minha avó Quando descobriu Que aquela moradora Estava grávida Minha avó Montou no cavalo Foi lá E com aquele Chicote De dar no cavalo Deu uma surra Nessa mulher E disse No final da tarde Eu volto aqui Se você já estiver aqui Eu não vou bater Mãe em você não Vou lhe matar E aquela mulher Foi embora Desesperada Mas o marido Sem levar nada Foi embora O tempo passou A criança nasceu Era uma menina E um dia Meu avô Chegou em casa E falou pra minha avó Meu avô Chamava-se Vicente Pereira De Oliveira E minha avó Tinha o nome de Maria Mas tinha o apelido De Mariquinha Meu avô Chegou e falou Mariquinha Minha filha nasceu É a minha cara A menina A menina tinha nascido Branquinha Dos olhinhos azuis E ele disse Se você criar Minha filha Eu continuo Mais você Se você não criar Eu vou embora E vou criar ela Minha filha Não vai ser criada Naquela casa Essa é a proposta Mas se você Criar a menina Eu lhe prometo Que nunca mais Eu lhe traio Na minha vida Passaram a noite Dormiram separado Meu avô Arrumou as coisas Dele tudo Aquele tempo Tem aquelas Mala grande De madeira Lembra? Mala de madeira Que era cheia Uma cinta De couro Meu avô Arrumou tudo Que era roupa dele Botou lá dentro Daquela mala Arrumou Minha avó Viu que ele Estava arrumando As coisas dele Quando ela chegou No quarto Ele já estava No outro quarto Ela abriu o guarda-roupa Não tinha nada dele Ele tinha pegado tudo Botou as botas Os sapatos As coisas dele Tudo dentro do saco Tirou tudo do quarto Deixou o quarto O quarto dela Não tinha nada dele Aí ela começou A dizer Rapaz Vamos estar falando sério Quando foi de manhã Aquele pessoal De fazenda Acorda cedo Cinco horas da manhã O sol raiando Quando minha avó Saiu do quarto A casa dele Tinha um corredor grande Eu me lembro Como se fosse hoje Tinha um corredor grande E os quartos eram assim E lá no fundo A cozinha Minha avó Saiu do quarto Que olhou A porta da frente Já estava aberta Lá estava o saco Com os calçados dele E a mala na porta E ele lá fora Na calçada Em pé E minha avó Foi para a cozinha Fazer o café Fez a tapioca E quando é fé Lá vem ele Lá para cá E ele chegou Não tomou o café Antes de perguntar a ela Mariquinha Qual é a sua decisão A minha avó Disse Vá buscar a menina Eu vou criar ela Como se fosse a minha filha Vou tomar café com você Sentou-se Tomou café Chorou Agradeceu a ela Depois pegou as coisas dele Botou lá E disse Arrume as coisas aí De novo Que eu vou buscar Pegou a charrete Foi buscar a menina E trouxe a menina Essa menina Chamava-se Judite Foi o nome que ele colocou Foi uma das filhas Que mais ajudou a minha avó Era a cara do meu avô Muito parecida com ele Minha mãe tinha Tia Wanda A minha avó Tia Wanda Tinha Minha mãe Que chamava Maria Isaura de Oliveira O apelido Lourinha E Tia Judite Eram três filhas E dois filhos Tio Carrinho Tio Monelito Essa menina Foi quem mais cuidou Da minha avó Na velhice dela A Tia Judite Então assim Minha amada Você vai criar Essa menina E pode ter certeza Que ela lhe vai ser Muito útil E um dia Quando ela for já Mãe Até avó Até avó Bisavó O seu nome Será lembrado Você vai ficar Na história Não como a mulher Que abandonou a criança Sem mãe Mas como a mulher Que adotou A criança Que ficou sem mãe E você vai passar As vezes As vezes ela vai falar Da mãe As vezes não Muitas vezes Ela vai falar Da mãe Dentro da sua casa E você vai ter Que estar preparada Para ouvir isso E entender Que ela não pode Deixar de falar Da mãe Porque a mãe Faz parte da história Da vida dela Está ao vivo Viu Maria do Jesus Está agindo Estamos ao vivo Vamos encerrar agora Ah tem duas horas Já que estamos no ar Está faltando quatro minutos Para fechar duas horas Ninguém perde Por ter um coração Perdoador Já começa Ganhando com Deus Deus ama As pessoas Que tem um coração Perdoador E sabe o que é Que acontece Sabe como é Que as pessoas Chamam quem perdoa Besta Você é um otária Você é besta Você vai ser chamada Disso Mas as mesmas Pessoas que vão Lhe chamar de besta E de otária Vão dizer depois Mas ela tem Um coração bom Viu Pense como ela Tem um coração bom E vão ver Jesus Cristo Em você Porque Jesus Disse Assim saberão Que vós Sois Meus discípulos Por quê? Porque vocês Têm um coração bom Porque vocês Amam verdadeiramente Jesus disse assim Se você Fizer o bem Só quem lhe faz O bem Que proveito Tem isso Todo mundo Faz isso Agora se você Fizer o bem A quem lhe faz O mal Aí o galardão É grande Foi Jesus Que disse isso A recompensa É grande Fazer o bem A quem lhe faz O mal Nunca esqueça Nunca esqueça Eu achei Eu achei que conhecia Minha mulher Mas não Não conheço Não conheço Não sei quem é Ele disse Minha mulher Me deixou Sem saber Quem ela era Porque Ela tinha Um coração Que surpreendeu A ele Ela surpreendeu Ele Amém Após Vamos orar Agora Eu gostei Dessa clínica Da alma Tinha dois Conselhos Para atender Aqui Que eu tinha Separado Para hoje Mas já é Doze e meia O pastor Tem que dormir Porque seis horas Começa Antes de seis horas Se seu dia Vai começar Seis Você tem que Acordar uma hora Antes Para que Para escovar Os dentes Tomar banho Orar Tomar café Se preparar Para entrar No culto do lar E além do culto Antes de entrar No culto do lar Eu ainda atendo Várias pessoas Maria Aparecida Vamos conversar Depois Tá bom Hoje mais não Porque eu vou descansar Vanderluz Deus abençoe Vanderluz Prazer lhe ver aqui Maria Aparecida Depois manda um toque No meu celular Só para me salvar Aqui A deijinha Acosta Vai descansar Pastor A puxada é grande Hoje mesmo Eu não tive tempo Para nada Hoje Correria louca Ei Deise Deise Aquela história sua Eu posso contar Aqui agora Só para a gente Fechar com chave de ouro Essa clínica Diga Pode Se você disser Pode Eu conto Se você disser Não Eu já contei aqui Mas o pessoal Não sabe Que foi você Eles só vão saber Que foi você Se eu falar Que foi você A Kelly Barbosa Botou Hoje Foi forte Pastor A Deise A Deise Botou Pode sim Pode sim Pois então Vou ligar Para você Para você Mesmo Contar Pode ser A Deise Nossa moderadora Deise Rose Ela é esposa Do irmão João Ela é Missionária Da nossa igreja E ela tem Uma história Uma história Ela disse a João Pode trazer ela para cá Que a gente vai Tratar ela como um bebê É uma história Muito linda A história De Deise Inclusive Algumas pessoas Da igreja Que a gente Sabe Que sabe Da história Eles admiram Muito A irmã Deise Exatamente Por isso Por causa Da disponibilidade Do coração Dela E ela cuidou Dessa Ex-mulher Do marido Mesmo Tendo ela Um casal De filhos E hoje A filha Dessa mulher Que ela cuidou Até morrer Está grávida Está para ter bebê Está na casa dela Sempre morou Com ela Está na casa dela E vai ter bebê E Deise Vai cuidar do bebê Eita galardão Deixa eu ligar Para Deise aqui Deixa eu ligar Para ela Para ela contar Vou ligar Só de áudio Porque por causa Do horário É Tem histórias Bonitas nesse mundo Tem histórias Bonitas nesse mundo Você está pensando Que Deus não faz Não? Pai de Senhor Pai de Senhor Irmã Deise Irmã Deise A sua história A sua história É uma história Muito bela É uma história Muito bonita Né? E Eu queria dizer Que Deus Ele é um Deus Maravilhoso E queria que você Você contasse Minha irmã É Quanto tempo Você cuidou Da ex-mulher Do seu esposo? Foi por oito anos Oito anos? Foi Oito anos Quando eu conheci Quando eu conheci Ele Fazia Oito meses Que tinha acontecido Isso com ela Ela teve um aneurismo E desse aneurismo Ela ficou Sem andar E sem falar Ela paralisou O lado direito Dela Ela não Não falava Usar Aquilo aparelho Né? O traqueostro E Quando a gente Se conheceu Ele foi bem sincero Né? Ele falou Que a mulher A mulher dele Era tão amada E assim Só que Eu fiquei Eu acho que Eu ainda continuei Com ele Por conta da sinceridade Dele Porque O senhor sabe O homem quando Quer conquistar Uma mulher Se ele for casado Ele não vai dizer Que é de cara Né? Mas a sinceridade Dele foi No nosso primeiro Encontro E ali A gente Foi uma amizade Eu fiquei saindo Com ele A gente Ficava conversando E no começo Eu não Não era Apaixonada por ele Eu gostava Da companhia dele Por ele ser Aquele homem Calvo Aquele jeito Tranquilo Que o senhor conhece Né? Aquele jeito De conversar E aquilo ali Me agradava muito Eu não gostava Não era dele Como um homem Era como companhia Vivo também Eu Passa muitos Aperreios Né? Que eu já contei um pouco O que eu vivi E aí a gente Começou a namorar E ele me levou Para conhecer A família dele Me levou Para conhecer ela E Surgiu, né? Essa Eu creio Eu sei Sinto que Isso aí foi Uma Uma missão Assim que Deus Colocou Para mim A gente Começou a cuidar Dela Do primeiro Quem cuidava Era a irmã dele E quando foi Do meio Para o fim Levar Ela lá Para a casa Dela E ele Chegou e Perguntou a mim Se eu Tinha coragem De cuidar Dela Com ele Eu disse Pode trazer Pode trazer Que eu cuido E eu Eu cuidei Ela gostava Muito De mim Ela Não queria Um bem Tão grande Pastor E a assistente Social Quando Foi lá Para dar Curatela A ele Porque Tinha que saber Onde Era o ambiente Quem ia cuidar Como ia cuidar E ela Chegou lá E Quando ela Fez as perguntas E tudo mais Ela olhou Para ela E disse Eu vou levar Vou levar Ela comigo Para ficar Lá na minha Casa Ela fez A cabeça Que não Que não Que não E assim Eu tinha Ela como Um irmão Para mim Ela faleceu Aí A filha dele Morava com a gente Aí pelo menos Ela foi morar só E agora Ela está grávida Aí tem o bebê Já agora Esse mês Mora comigo E eu cuido Dela assim Como minha filha Não preocupo Com ela Quando ela Está triste Que eu vejo Que ela está triste Eu sinto Também a tristeza Dela Procuro fazer Com que ela Se sinta bem Em nosso meio E está aí Ela vai ter um filho E eu vou cuidar Dele também Como neto meu Assim A mesma consideração Que eu tenho por ela Como filho Eu vou cuidar Como meu neto Porque eu sei Que agora Mais do que nunca Ela vai precisar Da minha ajuda Porque Ela perdeu A mãe dela Muito novinha E Uma mãe A gente sabe Que é substituível O amor dela É Né Isso aí eu compreendo Mas tudo é para a glória de Deus Mas eu faço E eu estava escutando aí Os conselhos que o senhor estava dando Mas a irmã está perguntando No início É A irmã está perguntando aqui No início Deisa A irmã está perguntando Se quando ela Você chegou na vida de João Se João vivia com ela Não vivia mais não Já estávamos separados Já há um bom tempo Né Não Ele estava com ela Pastor Só que Devido ao problema Que ela teve É Ele ficou Ele entrou em depressão É Por causa do estado Que ela ficou Né Que ela ficou Igual a uma criança Ela não andava e não falava E o médico disse Que ela não ia Assim Ela não ia ser Ele não Não ia ser mais mulher Para ele Mais Entendeu E ele entrou Numa depressão Por conta disso E no dia que ele saiu Foi no dia que ele me conheceu Quem encontrou isso aí Foi a irmã dele Sim 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 Entendi Então você foi a providência de Deus Né É Porque eu chegava Eu chegava lá na casa Na sua casa Eu via ela O que me deixava feliz Era eu via ela sorrindo O tempo todo O tempo todo Aquele sorriso É Toda a vida passou Ela foi daquele jeito Amém Ela era assim Um tempo de vida Eu olhava para ela assim Às vezes eu ficava imaginando Eu digo É Deus Às vezes a gente Anda Fala É Faz tudo Corre Resolve uma coisa Resolve outra E sempre Aqui a gente murmurando Né E uma pessoa Ela vivia naquele Assim Em cima de uma cama E era todo o tempo Sorridente Era Todo o tempo Com sorriso no rosto Aí agora A filha dela Vai ter bebê agora Né É Agora em fevereiro Eita benção Pois está Deise Obrigado Viu pelo testemunho Deus abençoe Nada pastor Um abraço a todos Obrigado Tchau 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 Aí a missionária Deise Ruzzi Que é nossa moderadora Aqui Um exemplo de vida Né Uma coisa Tremenda Porque cuidar De uma pessoa Simplesmente Para Fazer companhia É uma coisa Agora cuidar De uma pessoa Para cuidar De tudo mesmo Né De limpar De lavar De dar banho De trocar roupinha De botar fralda Aí tem que ter Jesus no coração Senão não faz Amorar Ore comigo agora Igreja Santo Deus Eterno Pai Paizinho querido Deus amado Nós agradecemos Por esta clínica da alma Porque nós sabemos Que ela falou aos corações Sabemos Deus Que todos que vão assistir Ainda esta clínica da alma Vão ser impactados Pelo teu amor No coração De cada um Desses irmãos e irmãs Eu peço A tua bênção Deus Eu peço Que o Senhor Abençoe O teu povo Poderosamente Em nome de Jesus Cristo Abençoe Nossas moderadoras Abençoe Nossas ovelhinhas Todos que ficaram Aqui até agora Que o Senhor Possa abençoá-los Em nome de Jesus Cristo Amém Amém Obrigado Deus abençoe Fiquem todos na paz Até amanhã Se Deus quiser Às seis da manhã Com a oração da manhã Eu e a pastora Jossanete E a gente Se encontra Logo depois No culto do lar Fiquem na paz Abraço Inscreva-se aqui No canal Dê o seu joinha Compartilhe Ajude a fazer A obra de Deus Irina Delgado Nós aqui estamos Acompanhando De outros Países Onde lá É cinco horas Quatro horas À frente Do horário do Brasil Foi bênção Não foi a Liana Jarrus Deus abençoe a todos Muito obrigado Nós vamos ficar sempre Fazendo Clínica da Alma Às dez da noite Às vinte e duas horas Tá bom Deus abençoe Fiquem na paz Em nome de Jesus Amém